Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Urufino Day 2023. Muitos de vocês já conhecem a nossa história e nós estamos aqui para atualizar sobre a evolução estratégica da nossa Urufino Saúde Animal. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, acompanhando o Urufino Day pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Juliana, eu sou colaboradora da Urufino e tenho muito orgulho de fazer parte dessa história há 12 anos. A gente conversa ao vivo com vocês direto da nossa sede em Cravinhos, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. É dentro desse complexo que nós temos as nossas fábricas, os nossos laboratórios e também o nosso administrativo. Ah, e pelo segundo ano consecutivo, a gente promove o Urufino Day dentro do nosso estúdio. Sim, para você que não sabe, a gente tem essa estrutura dentro da Urufino e é daqui que eu conduzo os programas audiovisuais da companhia. O Urufino em Campo, exibido pelo Canal Rural e também o amigo Pet, veiculado em nossas redes sociais. A Urufino é a quarta maior farmacêutica veterinária do Brasil, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. E nós temos atuação em animais de produção e animais de companhia. São 36 anos de uma história que está apenas no começo, até porque são infinitas as possibilidades que nós temos de reimaginar a saúde animal. Você pode ser o mais incrível visionário, mas para encontrar o porquê de reimaginar o futuro, é preciso desafiar o agora. Provocar a forma que se pensa todos os dias. Quando temos um sonho e buscamos com vontade, garra e ousadia, passamos a confiar e a fazer algo maior do que nós mesmos. O seu sonho pode ser o sonho de outras milhares de pessoas. Aquilo que te inspira, te traz felicidade, pode ser a inspiração e a felicidade de outras pessoas também. A vida surge muito mais forte quando passamos a imaginar o mundo melhor todos os dias. Quando a capacidade de contribuir é maior do que o efeito de produzir, O mundo todo agradece. Quando as relações são mais fortes e duradouras, você começou a entender o nosso propósito. Quanto mais olhamos para o princípio, mais fazemos o agora. Mais acreditamos em um novo tempo. Reimaginar o futuro é ir além em tudo aquilo que faz bem para as pessoas. É conectar a vida ao sentimento de felicidade e bem-estar. É saúde, evolução, crescimento. É entender uma nova geração que pede por aquilo que faz sentido. É manter o movimento constante, duradouro. Continuar desafiando o agora é preciso. E isso nunca foi tão essencial. Somos a ouro fino. E a ouro fino é cada um de nós. Sim, nós somos a ouro fino. E a ouro fino é cada um de nós. Muitas pessoas têm a curiosidade e perguntam, Ju, por que ouro fino? Eu explico. É uma homenagem à cidade de Ouro Fino, sul de Minas Gerais, antigo distrito de Inconfidentes. Inconfidentes é a cidade onde nasceram os nossos sócios fundadores, os amigos Norival Bonamichi e Jardel Massari. Com eles, nós aprendemos a desafiar o pensamento convencional e a sempre buscar resultados superiores. Muito bem. A gente programou para o Ouro Fino Day 2023 acontecer até o meio dia. E desde já você pode fazer perguntas. É só você utilizar o espaço Q&A. Aqui embaixo do Zoom é um espaço de perguntas e respostas. E ao final das apresentações, nossa diretoria vai estar à sua disposição para responder qualquer questionamento. Participam conosco o CEO Kleber Gomes, o CFO Marcelo Silva, o Diretor de Desenvolvimento Estratégico e Novos Negócios Ângelo Melo, o Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Ferdinando Almeida e os diretores das nossas unidades de negócios, liderando animais de produção Fabrício Oliveira, Verônica Martins é quem lidera animais de companhia e o Rui Nóbrega está à frente de operações internacionais. Também temos a Kátia Lobo, que é a nossa diretora de Gente, Cultura e Sustentabilidade. Vamos começar. E o Kleber Gomes é quem lidera um time formado, o time Ouro Fino formado por 1.200 colaboradores. Agora, em abril, o Kleber vai comemorar três anos à frente da presidência da Ouro Fino, mas essa história já começou há muito tempo, né, Kleber? Bom dia. Verdade, Juliana. Não queria lembrar desse quanto tempo foi isso, né? Mas já vão fazer 16 anos que eu estou na Ouro Fino, agora comecinho de abril, e três anos na presidência. É isso aí. Parabéns, Kleber. Eu queria que o tempo passasse um pouquinho mais devagar, eu já estou com a impressão que está muito acelerado. Está mesmo, eu também tenho essa impressão. Boa apresentação para você. Obrigado, Ju. E falando de tempo, eu queria começar agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui nos acompanhando, destinando esse bem tão valioso para todos nós, que é o tempo. Então, nós preparamos um evento com muito carinho e levando, né, buscando levar informações úteis para a tomada de decisões de vocês, seja no nível de investimento, de financiamento e até das nossas parcerias. Então, muito obrigado a todos pela presença, que vocês possam ficar conosco até o final, por volta do meio-dia, e nós teremos, inclusive, como a Ju comentou, é o prazer de responder todos os questionamentos que vierem no nosso chat. Eu sempre gosto de fazer um contexto, né, trazer uma continuidade daquilo que nós fazemos. E, como a Ju mencionou, quando eu comecei a presidência em 1º de abril de 2020, junto com a pandemia, um momento bastante complicado, né, para mim, ali, assumindo uma nova posição e com todas as incertezas que nós tínhamos na pandemia, nós colocamos para o nosso time a nossa ambição, que nós queremos, nós devemos ser a empresa mais admirada da América Latina. E isso nós trouxemos, de uma forma mais concreta, comunicando que isso significaria a empresa que mais cresce no segmento, a empresa que mais lança produtos e também a que tem o melhor clima para trabalhar. E o que nos move no nosso dia a dia, o que nos faz perseguir esse objetivo constantemente, é o propósito. Nós acordamos todos os dias para reimaginar a saúde animal. Isso significa que, em animais de produção, nós queremos aumentar a produtividade do campo. Aumentando a produtividade do campo, levando tecnologia para o produtor, a gente vai contribuir para a segurança alimentar do mundo. Nós temos uma população crescente de até 2 bilhões de pessoas a mais até 2050, e as pessoas precisam de alimentos, elas precisam de proteína. E a tecnologia aumenta a produtividade, aumenta a disponibilidade alimentar do nosso mundo. Além disso, a tecnologia possibilita sustentabilidade. Temos discutido muito sobre sustentabilidade na produção pecuária, na produção de proteína. E você produzir mais e mais rápido é sim sustentabilidade. E o nosso propósito, ele também abrange os animais de companhia. Muito importante, nós queremos aumentar a longevidade, a qualidade de vida dos nossos pets, dos cães, gatos e outros animais, que hoje fazem parte integral da nossa saúde mental. São os animais que muitas vezes trazem um equilíbrio para nós, seres humanos, que muitas vezes ficamos, nos sentimos sozinhos, nos sentimos pressionados pela sua vida cotidiana. E chegar em casa e ter nosso animalzinho ali para brincar é sempre muito bacana. Então, nosso propósito, eu vejo como muito nobre mesmo, é esse propósito que faz a gente acordar todos os dias e vir aqui na Urfina e dar o nosso melhor. Mas o propósito, ele é complementado pelos nossos valores. E como uma das primeiras questões que eu tratei aqui na Urfina, quando comecei na presidência, foi de ressignificar a nossa cultura, de trazer tudo aquilo que estava de bom do passado, colocar as pitadas daquilo que nós queríamos para o futuro. E nós fizemos isso em conjunto com o nosso time, que todos tiveram a possibilidade de opinar, de nos ajudar na cocriação dos nossos três valores, que são muito simples, eu sempre digo isso, mas muito poderosos. E poderosos por quê? Porque todos entendem de uma forma muito clara. Nós temos o Jogar para Ganhar, que é o nosso senso de dono, é ali a nossa ambição por resultados superiores, é o nosso dia a dia, é aquilo que nós buscamos, com muito afinco, os nossos resultados. Nós temos o Conectar Comundo, que é nós somos uma empresa de base tecnológica, nós precisamos de inovação, nós temos um ciclo de pesquisa e desenvolvimento longo e importante, e nós temos que pensar digitalmente e nós temos a melhoria contínua na veia. E nós não faríamos nada disso se a gente não cuidasse das pessoas. Nós temos um time de pessoas apaixonadas pelo que se fazem, nós cuidamos disso em todas as fases, desde a atração, o recrutamento, o dia a dia aqui, a jornada de desenvolvimento, porque nós acreditamos que são as pessoas, as nossas pessoas, que vão cuidar das outras pessoas, dos nossos clientes, dos nossos parceiros e através do nosso voluntariado, também das comunidades de entorno. Essa é a nossa bússola, é o nosso guia diário. E a gente precisa sempre buscar instrumentos de medição para ver se nós estamos no caminho certo, se nós, de fato, estamos vivenciando os nossos valores, o nosso propósito, se nós estamos atingindo o nosso objetivo de ser a empresa mais admirada da América Latina, como eu disse anteriormente. E nós temos tido bons indícios que sim, falando um pouco de reconhecimento de cultura e time, eu vou trazer alguns dos últimos reconhecimentos aqui, e eu tenho a honra de falar que a Orofino é a empresa número um para se trabalhar no Brasil, no agronegócio. E quando eu falo desse prêmio, eu não posso deixar de trazer o tamanho do agronegócio brasileiro, da importância que ele tem no nosso PIB de cerca de 30%, o quanto de empregos que gera, e mais do que isso, quantas gigantescas empresas de agronegócio nós temos no país que tem práticas excelentes. E mesmo assim, nós somos a número um pelo Great Place to Work. Nós também somos reconhecidos pela aprevenção Lugares Incríveis, que é da FIA e do UOL, como a melhor farmacêutica para se trabalhar. Ou seja, se a gente olha transversalmente a melhor do agro, se a gente olha especificamente no nosso segmento, a melhor farmacêutica. E aqui eu não falo somente de empresas farmacêuticas veterinárias, mas incluindo as empresas farmacêuticas humanas, nós também somos a número um. E trazendo uma visão mais macro, nós ganhamos também premiações como a terceira melhor do interior, grande empresa, a décima primeira melhor, grande indústria do Brasil, mas vou falar especificamente daquela que é mais reconhecida por todo mundo, que é a 150 melhores para se trabalhar. Nós temos nessa premiação 4 mil inscritos, somente 3,75, cerca de 4% dessas empresas figuras no ranking. E nós estamos na posição 52 das grandes empresas. De fato, um grande motivo de orgulho para a gente e que mostra que quando nós falamos lá que nós queríamos ter o melhor clima para se trabalhar, nós estamos no caminho certo. Nós também temos tido alguns reconhecimentos importantes relacionados à inovação e a ISG e está totalmente relacionado com o que estou dizendo quando a gente fala de ser também a empresa mais admirada da América Latina, de conectar com o mundo. E eu queria destacar, por exemplo, o Arandu Open Corp, que é uma premiação que reconhece as empresas que melhor se relacionam com startups no Brasil. Além de estarmos no ranking das 100 melhores, nós ficamos na segunda posição da categoria agronegócio. Olha de novo a Orofino se destacando no agronegócio. À frente da Orofino, apenas a Embrapa, que é uma instituição que só faz inovação e se relaciona no setor. Novamente, ficamos à frente de todas as demais empresas do agronegócio. Nós fomos reconhecidos também pelo Prêmio Abrasca em 2022, relativo às demonstrações financeiras de 2021, como o melhor relatório de sustentabilidade das companhias abertas com faturamento de até 3 bilhões. Mostra a nossa intenção, a nossa disponibilidade, a nossa transparência em comunicar nossas ações também de sustentabilidade. Nós fomos agraciados, recebemos o prêmio de melhor empresa de saúde animal da América Latina. É uma premiação da IHS Marketing, uma premiação global. A IHS Marketing é um braço hoje da Standard Repourses e eles fazem essa premiação olhando o continente americano, o continente europeu, a Ásia, startups e a Orofino é reconhecidamente a melhor empresa, a mais admirada da América Latina, como nós preconizamos lá no começo da nossa gestão. E ainda nós temos o selo mais integridade do mapa. Somos a única empresa farmacêutica veterinária do Brasil que tem esse selo já no segundo ano e esse selo decorre de uma diligência bastante completa de princípios de integridade, de compliance, de ética, de responsabilidade social. Então a gente tem muito orgulho também desse conhecimento. E nós estamos sendo reconhecidos para aqueles que são o mais importante para a gente, o nosso maior bem que são os nossos clientes. O ano passado eu estive presente lá em Castro, na Castro Holanda, uma região incrível de um povo trabalhador, produtor, que acorda todo dia cedo para produzir muito leite para a gente. E nós fomos agraciados também com o Troféu AgroLeite 2022, que é o Oscar da Pecuária Leiteira, sendo a empresa farmacêutica veterinária mais importante para esse segmento. Nós também recebemos a premiação de Melhor Empresa pela revista A Granja. Nós temos constantemente recebido premiações do Touro de Ouro, que é um importante reconhecimento específico do nosso setor. E o ano passado nós ganhamos nas categorias mosquicida e capaticida. Lembrando que um dos grandes desafios da pecuária são os parasitas, né? Então, dou duas premiações nessa categoria. E pela primeira vez recebemos o troféu Reclame Aqui, também no primeiro lugar no atendimento do setor veterinário. A gente nem quer que tenhamos reclamações reportadas lá, mas aquelas poucas que nós temos a gente trata da melhor forma possível como tratamos sempre os nossos clientes e nosso índice de reputação lá é ótimo e resultou nesse troféu super importante. Mas, como eu disse, nós queremos ser a empresa melhor, mais admirada da América Latina e para isso nós tínhamos que crescer e lançar produtos. e falando de lançamentos, o ano de 2022 foi muito importante. Nós lançamos 18 novos produtos. São produtos para animais de produção e também para animais de companhia, para os cães e para os gatos. E esses lançamentos são melhor explorados nas apresentações dos nossos diretores, do Angelo Melo, diretor de desenvolvimento e novos negócios, do Fabrício e da Verônica, os diretores das linhas de animais de produção e de animais de companhia. Mas são produtos alinhados ao nosso planejamento estratégico, às nossas tendências e buscando, inclusive, exploração de novos mercados, como vocês vão entender melhor nas referidas apresentações. E não poderia de forma alguma deixar de falar também do nosso caminho de crescimento internacional. Vocês sabem, nós temos subsidiárias no México, que é o segundo maior mercado de saúde animal da América Latina, na Colômbia, que é o terceiro maior mercado de saúde animal da América Latina e também atuamos nos demais países por meio de uma rede de distribuição bem formada. E nós temos caminhos de maior acesso, de maior penetração nesses mercados, mas também um ponto muito importante é a expansão do nosso portfólio nesses países. Nós vamos levar produtos que já temos do Brasil para os demais países e nós temos feito um trabalho muito intenso de registro de produtos nas diversas localidades e nós temos já alguns produtos lançados também em 2022, no ano passado e muitos ainda para fazerem, para sair o registro que nós protocolamos nos últimos anos. Isso também vai ser melhor explorado na apresentação do nosso diretor de operações internacionais, o Rui, que vai estar com a gente em breve. Não poderia também de forma alguma deixar de explorar a temática que todo mundo aqui concorda que é super relevante que é a temática de ESG. Falei no começo, por exemplo, do reconhecimento que nós tivemos como melhor relato de sustentabilidade pela Brasca, que já mostra muito das nossas intenções, mas nós avançamos bastante em 2022 também, nós criamos um comitê com membros independentes para discussão profundada do tema e nós fizemos principalmente a revisão da nossa matriz de materialidade, que nós buscamos ouvir os públicos de interesse que nos ajudaram a cocriar, nos ajudaram a pensar aquilo que seria mais relevante para a empresa para que nós pudéssemos focar as nossas ações e evitar todos os esforços para prosperar ainda mais nesses itens. São seis temas e esses temas serão também melhor explorados na apresentação da Kátia Lobo, a nossa diretora de Gente, Cultura e Sustentabilidade. Mas como nós temos o Jogar para Ganhar na Veia, resultado para a gente é uma coisa que a gente busca todo dia, a gente quer sempre o melhor resultado. Eu estou muito satisfeito com resultados nos últimos três anos que nós crescemos 68% em receita, além da gente ter melhorado ainda mais os nossos indicadores de rentabilidade com geração de caixa, com baixa alavancagem, com uma qualidade de gestão muito importante e o Marcelo Silva, nosso CFO, irá detalhar esses resultados mais à frente e trazendo para 2022 especificamente, de forma alguma eu poderia dimensionar uma marca impressionante para a gente que é a primeira vez que atingimos um bilhão em receitas líquidas, essa marca poucas empresas do nosso setor tem, eu tenho certeza que os nossos fundadores, o Sr. Jardel, o Sr. Norival, que estão sempre com a gente, que estão no nosso conselho, que quando criaram a empresa 36 anos atrás estão muito orgulhosos de chegarmos nessa marca tão importante. Lembrando que em 2022 nós tivemos um excelente crescimento, crescemos 15% em receita e 20% em bítida. E bítida. E eu acho que coroando tudo isso que nós estamos fazendo, todos esses últimos resultados que nós tivemos, nós temos o prazer de receber um novo acionista estratégico em 2022, a Mitsui. A Mitsui é um conglomerado japonês, é o quarto maior conglomerado japonês, uma empresa que tem mais de 300 investidas no mundo, que tem mais de 130 bilhões de dólares em investimentos e uma empresa muito influente na Ásia e em outras localidades, inclusive no Brasil onde eles estão presentes em investidas há mais de 60 anos. É um orgulho para nós da Orofino recebermos a Mitsui, nós estamos recebendo a Mitsui de braços abertos com a expectativa inclusive de geração de muito bons negócios no futuro porque a Mitsui abre portas para a gente da Ásia tanto para trazermos novas tecnologias, lembrando que é lá que se descobre muitas das moléculas que são usadas no nosso segmento, quanto também para pensarmos em levarmos nossos produtos para a Ásia então aumentando o nosso campo de atuação da América Latina para a média e longo prazo também para a Ásia. E finalizando essa minha primeira parte aqui queria falar de futuro reforçando que nós somos aqui na Orofino uma empresa de inovação aberta e transversal nós acreditamos que o mundo é muito grande que o mundo é muito veloz e que nós temos para isso para capturar valor fazer boas alianças estratégicas nós temos que explorar novos mercados sempre com o objetivo e a visão de sermos a empresa mais admirada da América Latina. Então queria agradecer pela primeira fase dizer que eu volto mais ao final vou estar aqui presente também na sessão de perguntas e respostas agradecer a confiança de todos vocês que estão com a gente no nosso dia a dia os nossos investidores os nossos acionistas os nossos financiadores os nossos parceiros obrigado a gente se fala em breve volto para a Ju muito obrigado viu? Obrigada Kleber eu adoro aquela sua frase foguete não tem ré e simboliza bem a nossa Orofino foguete não tem ré mesmo vou para a frente obrigado também Kleber quero te fazer um convite após o Orofino Day ou então em outra oportunidade para você fazer uma visita virtual a nossa Orofino esse QR Code que está aparecendo na sua tela te leva para as instalações da nossa empresa eu tenho certeza que você vai ficar encantado tem o QR Code e o link também está sendo disponibilizado no nosso chat chegou o momento de sabermos os resultados de 2022 e os pilares financeiros que sustentam o futuro da nossa Orofino temos o CFO Marcelo Silva com a gente bom dia Marcelo obrigada pela presença bom dia Juliana bom dia a todos que nos acompanham que nos assistem é um prazer retornar nossa terceira edição do Orofino Investor Day já nesse novo ciclo de gestão que o Kleber comentou e dentro de uma execução de um plano estratégico que foi delineado ao final de 2019 boa apresentação Marcelo obrigado bom eu quero começar trazendo aqui vou trazer os resultados financeiros de 2022 da companhia mas também trazer uma reflexão sobre o histórico dos últimos anos como o Kleber colocou foi um trabalho bastante intenso onde nós conseguimos crescer 68% na receita consolidada da companhia nos últimos 3 anos crescendo também de forma relevante em 2022 15% e é um crescimento que está sustentado de fato numa execução aprimorada de todos os direcionadores que foram definidos no nosso planejamento estratégico ao final de 2019 e é esse crescimento essa série consistente de crescimentos relevantes que nos colocam como uma empresa de destaque de posição de destaque no Brasil somos a maior empresa brasileira de saúde animal e nos projeta como uma empresa relevante na América Latina que é o mercado de interesse da companhia de se tornar a empresa mais admirada da América Latina então é importante destacar o crescimento mais fundamentado em expansão em todas as nossas unidades de negócio no segmento de animais de produção onde nós comercializamos produtos para galo de corte leite aves suínos tivemos um crescimento de 14.7 em 2022 e acumulamos nos últimos anos um crescimento de 64% acho que é importante responder por que essa série de crescimento é sustentável e tão relevante nós temos um mercado de animais produção como fortalezas o nosso acesso diferenciado nós somos a empresa que mais chega nos clientes chegamos todos os meses numa base de 5 mil clientes temos uma ampla carteira de clientes pulverizada um ticket médio baixo que nos traz uma baixa exposição de risco temos um amplo portfólio de produto que nos permite acessar todas as classes terapêuticas temos um time de direção de demanda a maior equipe em campo que tem a responsabilidade de elevar conhecimento e levar até o produtor a produtividade que é possível com a aplicação dos nossos produtos e a sanidade adequada em animais de companhia tivemos um crescimento relevante de 14% em um mercado que cresceu bastante nos últimos anos também trazendo aqui o efeito da pandemia como o Kleber colocou esse momento onde as pessoas ficaram mais isoladas mais reclusas foi fundamental a relação convívio com os animais de companhia para ter um equilíbrio emocional por outro lado nós destacamos as fortalezas da empresa nesse segmento como um amplo portfólio de produtos uma equipe técnica de veterinários que visitam todos os meses mais de 5 mil veterinários no Brasil nós somos umas empresas líderes na prescrição de medicamentos e temos como principal drive também de crescimento o acesso a mercados adjacentes com o lançamento de produtos na linha de suplementos que vai ser amplamente explicado pela Verônica na parte de animais de companhia em operações internacionais um dos pilares importantes de crescimento da companhia crescemos 18% e dobramos de tamanho nos últimos 3 anos esse crescimento importante deve-se a 3 fatores ampliação da nossa participação onde estamos presentes principalmente na Colômbia e no México as nossas operações locais de novos produtos ou seja ampliação da cobertura de mercado que permite a captura de market share e a abertura também de novos mercados importante destacar que as operações internacionais além de ampliar a nossa expansão geográfica trazem um efeito positivo para os resultados da companhia porque as exportações tornam-se ao fim do dia um rede natural para fazer frente às importações dos insumos já que a companhia importa insumos principalmente de Índia e China no seu processo produtivo observe que nós crescemos nesses 3 anos 68% um crescimento bastante relevante e crescemos em EBITDA 93% um crescimento de 20% em 2022 a expansão de EBITDA acima do crescimento da receita ela precisa ser explicada da seguinte forma nós conseguimos nesse período mesmo com as adversidades decorrentes da pandemia maiores desafios na cadeia da logística internacional e até mesmo de preço de insumos nós trabalhamos fortemente para preservar a margem bruta da companhia e preservar a margem bruta significa ações simultâneas em várias frentes da companhia a gente trabalha para negociação de insumos a preços mais competitivos dentro da nossa indústria para ter uma eficiência operacional melhor e também no posicionamento dos nossos produtos acho que é importante destacar que a Aurofino tem um alto nível de qualidade uma percepção de marca muito boa que nos permite um posicionamento primo de preço então crescemos nos últimos 3 anos mantendo e até expandindo a margem bruta das nossas operações e o crescimento da companhia com preservação de margem traz ainda uma diluição de SG&A que permite expandir o EBITDA vou explicar que nós crescemos nos últimos 3 anos sem aumentar a nossa estrutura interna administrativa então a combinação de crescimento de margem com diluição de SG&A possibilitou nós crescermos EBITDA acima de receita mesmo tendo feito um período mais investimentos na área de pesquisa desenvolvimento e inovação que começamos agora a colher os frutos dos lançamentos como trazido pelo Kleber na sua fala anterior a combinação de crescimento expansão de margem operacional e uma estrutura de capital bastante customizada com uma qualidade boa de dívida bastante alongada permitiu que nós crescêssemos em lucro líquido 14% em 2022 e tivesse um crescimento de 172% comparado o período dos últimos 3 anos crescer vendas em todas as linhas de negócio preservando as margens via posicionamento de preço redução de custo e diluição de S&A combinado ainda com a preservação dos nossos fundamentos de capital de giro ou seja nós não crescemos expandindo ciclo financeiro permitiu gerarmos em 2022 152 milhões de fluxo de caixa operacional que é basicamente 73% acima do que nós geramos o ano passado isso mostra a nossa capacidade de crescer de financiar o crescimento orgânico da companhia e de manter uma agenda sólida de investimentos inclusive além dos investimentos orgânicos que é o nosso 6 a 7% de investimento em P&D nós fizemos ainda em 2022 uma aquisição da plataforma de célula-tronco a Regenera no qual nós desembolsamos 15 milhões de reais a combinação de crescimento expansão de margem e uma gestão adequada do capital de giro ou seja geração de caixa operacional relevante permitiu a empresa continuar um processo de desalavancagem financeira nós saímos de uma alavancagem de 1,28% em 2021 para uma alavancagem dívida de 1,18% em 2022 e observem melhoramos a estrutura de capital da companhia fechamos o ano de 2022 com um custo efetivo total de dívida de 10,3% ao ano contra uma Selic de 13,75% ou seja o nosso custo é CDI menos 3,4% 3,5% é essa estrutura de capital adequada num custo muito otimizado em relação às condições atuais do Brasil que nos permite continuar com uma agenda estratégica de investimento a nossa dívida está bem equilibrada vamos assim dizer com 80% da dívida no longo prazo e uma grande parte dela a vencer acima de 5 anos então temos condições de continuar crescendo e financiando de forma sustentável o nosso crescimento nos próximos anos eu quero encerrar essa parte de 2022 agradecendo evidentemente a confiança de todos no nosso trabalho e reafirmando o nosso propósito nosso compromisso de continuar trabalhando em 2023 para entregar também resultados relevantes tanto na expansão de vendas como na expansão de imagens também temos o início de ano com um ambiente de negócio um pouco mais complexo do que nós tínhamos previsto ao final de 2022 em várias situações por questões um pouco mais circunstanciais mas temos por outro lado condições e fortalezas que nos permite continuar avançando de forma significativa crescendo em todas as frentes de negócio acreditamos fortemente nos fundamentos nos drives do nosso crescimento o Brasil destaca-se como um play importante no atendimento da demanda de proteína no mundo e nós estamos dentro desse elo de produção de proteína sendo a parte da sanidade uma parte bastante importante e que tem uma representatividade de custo pequena para o produtor ou seja é muito caro negligenciar a sanidade dentro de um mercado tem ótimas oportunidades de crescer a produtividade aderindo mais tecnologia continuaremos expandindo nossas operações internacionais ampliando nossa participação na América Latina via lançamento de novos produtos e avançando também na estratégia de crescer animais de companhia tanto na linha atual como também em mercados adjacentes temos uma geração de caixa robusta capaz de financiar o nosso crescimento uma alavancagem baixa uma carteira pulverizada estamos muito tranquilos em relação aos últimos três anos em relação à inadimplência ao atendimento dos nossos clientes e acreditamos fortemente de ser um ativo que combina de forma única algumas fortalezas como marca acesso uma vasta experiência em PDI no regulatório temos uma planta industrial um parque tecnológico capaz de produzir produtos de diferentes formulações a melhor equipe de campo e um propósito que é reimaginar saúde mal que nos faz acordar todos os dias de manhã e ir para a luta obrigado Ju eu volto depois para o Q&A e agradeço a todos tenham um ótimo evento nós também te agradecemos Marcelo já já a gente se encontra mais um convite para quem está assistindo ao Ouro Fino Day 2023 a gente pede para depois acessar também o nosso relato integrado de sustentabilidade referente a 2022 ele acabou de sair do forno então por esse QR Code que está aparecendo na sua tela e pelo link do chat que foi disponibilizado no chat você pode ter acesso a esse material super completo referente a nossa empresa muito bem e então para a gente reimaginar a saúde animal são infinitas as possibilidades que nós temos em soluções e serviços para a gente oferecer aos nossos clientes e parceiros a área de desenvolvimento estratégico e de novos negócios atua em parceria em sinergia com pesquisa e desenvolvimento o DEM é como a gente apelidou carinhosamente aqui na Ouro Fino Saúde Animal e quem lidera o DEM é o Ângelo Mello que já está conosco ao próximo convidado Ângelo obrigada pela sua presença bom dia e boa apresentação obrigado Juliana obrigado a todos que estão aqui conosco seguindo no nosso Ouro Fino Day obrigado aos nossos acionistas aos analistas de mercado que estão aqui conosco é um prazer muito grande a gente estar aqui de volta falando dos desenvolvimentos de negócios que nós estamos fazendo e os produtos novos que nós estamos trazendo e principalmente o futuro que a gente vai conseguir o que nós vamos conseguir entregar mais adiante ainda o nosso trabalho aqui no Ouro Fino especialmente no DEM ele está muito em torno de uma palavra básica e mágica para nós que é crescimento crescimento para nós é a base de tudo né e o crescimento sustentável que gera valor aos nossos acionistas através da satisfação dos nossos clientes e para ter crescimento a gente precisa de que? A gente precisa de produto e esses produtos eles chegam ao mercado através de dois grandes braços um braço que nós chamamos aqui de inovação integrada que combina o desenvolvimento interno feito pelo time do Ferdinando que vai falar logo em seguida e a inovação aberta que está junto com o meu time em novos negócios e a gente complementa essa inovação aberta com as transações e novos negócios como a gente já fez com a Regenera que o Marcelo comentou aqui antes de mim então isso está bem claro e a gente tem conseguido entregar essa proposta né e a grande pergunta que começa é onde que nós buscamos as ideias né a fonte pura para novos produtos novos serviços e um ponto muito importante para essa informação sobre novos produtos novos serviços são as macro tendências da sociedade e também tem macro tendências de cada segmento de mercado que nós atuamos mas falando especificamente das macro tendências da sociedade tem uma que é muito importante a gente não pode esquecer que é a questão da saúde única que onde estão combinadas as pessoas saudáveis os animais saudáveis e o ambiente saudável essa combinação muda muito muda muito a abordagem que a gente faz em desenvolvimento de produtos porque o Brasil como grande produtor mundial de proteínas ele está sujeito não só as tendências da nossa sociedade brasileira mas também da sociedade global do que acontece em qualquer país que consome uma proteína produzida no Brasil então a gente está muito ligado nisso e isso é uma fonte muito importante de informações para a gente tomar decisões estratégicas falando especificamente de macro tendências de animais de produção aumento da produtividade é um tema extremamente importante para os produtores sejam eles sejam em bovinos mas também suínos e aves porque a sustentabilidade do negócio deles passa muito pela inovação e eles não geram inovação e nós como companhia que levamos criamos os novos produtos as inovações temos também a capacidade de levá-los levar essa informação até a eles e ajudá-los na tomada de decisão da adaptação da fazenda a cada da tecnologia a cada fazenda então é um ponto muito importante para nós da Orfino outro ponto importante é prevenção versus tratamento e aqui prevenção não é só vacina existe também a oportunidade de você trabalhar prevenção com outro tipo de medicamento e práticas de manejo e onde que a gente pode atuar também decisivamente e outro ponto importante é o papel dos antibióticos por mais que se trabalhe em prevenção sempre vai precisar de antibióticos e aqui existe um novo papel do antibiótico no processo produtivo e gera também um mar de oportunidades para nós da Orfino e para completar tudo isso faz sentido se estiver alinhado com o bem-estar animal então nós também temos trabalhado muito isso dentro da peça de ESG do braço de ESG que a Kátia vai falar mais tarde aqui nas macro tendências de animais de companhia o componente mais importante sem dúvida é a humanização do relacionamento tutor-animal isso muda totalmente quando você antigamente nós tínhamos o cão os animais como animais de companhia e hoje nós temos esses animais como filhos e isso muda totalmente a relação entre o tutor e animal e o perfil de investimento o perfil de produto que eles estão dispostos a fazer que eles precisam e a Verona vai comentar bastante sobre isso na apresentação dela a questão de prevenção e tratamento que a gente já comentou e a especialização do veterinário hoje a clínica veterinária segue o mesmo caminho da clínica humana com as especializações com ortopedistas com cardiologistas nefrologistas e assim vai isso abre também um mar de oportunidades para a gente desenvolver novos produtos e serviços bom a gente falou com essa base dessa análise estratégica nós definimos os grandes corredores estratégicos e você que acompanha o Ouro Fino Day conosco a gente já conversou sobre isso os corredores estratégicos a cocriação junto com os clientes e formadores de opinião nós não vamos entrar nesses detalhes aqui hoje e a nossa história aqui hoje é mais mostrar as linhas que nós escolhemos as linhas de produto que foram derivadas desse processo de análise estratégica então tem linhas importantes para a gente discutir aqui que são os aditivos não antibióticos aditivos é um mercado muito grande especialmente em aves e suínos e está crescendo muito em bovinos e esse mercado era dominado por antibióticos e hoje temos muitas oportunidades com os aditivos não antibióticos e nós trouxemos a nossa primeira linha vacinas é um ponto importante porque sempre é a primeira escolha para uma prevenção e nós já lançamos duas vacinas recentemente e com as outras duas que nós tínhamos já temos quatro e seguimos trabalhando para termos mais produtos no curto prazo medicamentos aqui é um complexo é uma palavra bastante ampla para discutir aqui mas a gente tem várias linhas de trabalho aqui seguindo aquelas premissas que nós conversamos e um ponto importante são os suplementos dentro daquela relação tutor na nova relação tutor e animal de companhia os suplementos exercem um papel importante e aqui a gente tem um componente muito importante que são os suplementos que ajudam complementam o tratamento feito pelo veterinário então nós lançamos uma linha robusta de suplementos são suplementos de valor agregado que seguem aquela linha de raciocínio que ele complementa o tratamento prescrito pelo veterinário e aqui nós tomamos vantagem da força da marca Orofino como a marca de escolha de confiança dos veterinários e transferir isso na prescrição para os nossos suplementos então muito bonito todo o conjunto estratégico que a gente tem mas a gente precisa entregar e nós conseguimos entregar o que nós prometemos em 2022 nós entregamos 18 novos produtos que passam a fazer parte do nosso portfólio tanto em animais de companhia como animais de produção aumentando a nossa oportunidade de gerar venda de gerar negócio trazendo inovação para o mercado então são 18 novos produtos mais o NeoStem que veio daquela plataforma da aquisição que nós fizemos da Regenera então esses produtos eles chegam ao mercado através da inovação integrada que eu comentei no começo da minha reunião da minha apresentação tem uma parte desses produtos que vieram do time do Ferdinando ou seja desenvolvimento interno uma parte foi feita com parceiros nacionais e uma outra parte foi feita com parceiros internacionais especialmente na Ásia e na Europa fazendo valer aquela premissa dos nossos valores que é conectar com o mundo bom a gente já falou bastante aqui sobre o nosso processo de identificar oportunidades do negócio a gente já mostrou que a gente tem capacidade de entregar mas também nós temos que pensar ao mesmo tempo que entregamos o curto prazo o médio prazo nós temos que pensar naqueles produtos que nós vamos lançar daqui 10 anos daqui 15 anos e nós já começamos a fazer isso no nosso horizonte de inovação aberta a Urufino sempre foi reconhecida como uma empresa de inovação aberta o Kleber comentou na apresentação dele o reconhecimento que a gente teve das empresas de inovação com o prêmio da inovação aberta mas nós entendemos que a gente tinha a oportunidade de fazer melhor ainda a questão da inovação aberta e este ano em 22 nós decidimos separar a inovação aberta de novos negócios e criamos uma gerência específica para cuidar de inovação aberta para cuidar desse terceiro horizonte de produtos de ruptura que podem chegar no mercado em 10 em 15 anos mas trazendo coisas realmente inovadoras aproveitando a riqueza do ambiente de startups não só no Brasil mas também no mundo como um todo e olha a riqueza que a gente fez o nosso time de inovação aberta teve a oportunidade de analisar ano passado 105 oportunidades e dessas 105 oportunidades todas elas alinhadas com com a nossa com o nosso planejamento estratégico nós conseguimos aprovar 19 projetos para início de desenvolvimento são projetos muito muito precoces estão naquelas fases ainda de discovery mas são produtos de ruptura são produtos que se chegarem ao mercado vão realmente ser uma inovação de ruptura e contribuir decisivamente para reimaginar o negócio de saúde animal e um desses exemplos é o trabalho que a gente fez com Emerge que é um ecossistema de inovação aberta que foi o trabalho que foi o projeto dos biomas brasileiros nós entramos nesse projeto junto com outras grandes corporações brasileiras como o Boticário como a Suzano como o Axê e nós representávamos o braço de saúde animal e o objetivo aqui era buscar novos medicamentos em todos os biomas do Brasil e nós começamos com 54 oportunidades e ao final nós conseguimos aprovar quatro projetos para desenvolvimento aqui mostrando que a gente tem muito o que aprender acelerar a nossa capacidade de inovação através da inovação aberta o Kleber já comentou isso reforçando que a gente já tinha uma participação forte no negócio de inovação aberta a gente foi escolhida a segunda maior empresa no mercado de saúde animal e inovação aberta logo abaixo da Embrapa um orgulho para a gente sem dúvida alguma então já encerrando a minha apresentação aqui seguindo o conceito da inovação integrada abraçando novos negócios mais inovação aberta hoje a gente tem 84 oportunidades nas várias etapas do nosso funil nós já entregamos 31 produtos desde 2020 quando a nossa área foi criada e sendo que no ano passado nós entregamos sete novos contratos que geraram aqueles produtos que a gente comentou mais cedo aqui na minha apresentação então é isso muito obrigado pela atenção eu volto para você Juliana estou à disposição para mais discussões aqui no final da apresentação com certeza Angelo obrigada também até mais muito bem como eu disse anteriormente a área de DEM desenvolvimento estratégico e novos negócios atua em sinergia com pesquisa e desenvolvimento nós temos um time bem robusto de profissionais aqui na Orofino e quem lidera essa equipe é o PHD Ferdinando Almeida que está aqui e vai contar mais sobre toda essa equipe bom dia Ferdinando obrigado pela sua presença bom dia muito obrigado obrigado a todos vocês que nos assistem é um prazer e satisfação estar aqui mais uma vez já meu segundo ano participando do Orofino Day e trarei para vocês aqui hoje um pouco dos avanços que nós tivemos ao longo de 2022 principalmente e também quero compartilhar um pouco da nossa visão de futuro olhando sobre as perspectivas de lançamento que nós temos para o mercado de saúde animal nos anos que estão por vir eu acho que é importante começar a nossa fala aqui hoje trazendo um pouco de uma visão geral sobre o modelo de governança de pesquisa e desenvolvimento que nós adotamos e praticamos aqui na Orofino o Kleber trouxe um pouco na fala dele sobre a integração que existe entre a minha diretoria e a diretoria do Ângelo que acabou de falar aqui antes de mim e acho que é importante trazer luz a como nós fazemos esse processo de desenvolvimento então nós temos aqui seis etapas macro que vão desde a ideação ou seja quando faz uma primeira avaliação das ideias que são trazidas para uma nova solução ou para um novo produto alinhadas às tendências de mercado e necessidades não atendidas dos nossos clientes passando subsequentemente por as fases de concepção de um produto uma fase de pesquisa detalhada onde nós olhamos conjuntamente como corpo executivo da empresa se essa nova solução ou produto que está sendo proposto atende de fato uma necessidade de mercado se temos as capacidades tecnológicas de desenvolver esses produtos seja internamente ou com parceiros no nosso ecossistema de inovação entre outros fatores passando assim para a quarta fase onde temos então o desenvolvimento inicial desses produtos e subsequente escalonamento já na indústria e finalmente trazendo um pacote de dossiê composto não somente pelo produto em si mas pelas avaliações de segurança de eficácia que são feitas para cada um desses produtos e compõe um pacote regulatório que é submetido para o MAPA a agência regulatória que está nos auxiliando no processo de registro de produtos que seria então a última fase desse desenvolvimento nós temos trabalhado em cada uma dessas fases com etapas e critérios muito bem estabelecidos de entrega para se assegurar de que todo o recurso financeiro que está sendo investido para o desenvolvimento dessas nossas soluções eles vão de fato trazer o retorno dentro dos prazos que são esperados pela companhia pelos nossos investidores de maneira a atender as necessidades de mercado dentro do nosso time nós trabalhamos com plataformas tecnológicas e aqui eu acho importante contextualizar principalmente para aqueles que nos acompanham pela primeira vez que nós como empresa já definimos o nosso planejamento estratégico que a área de desenvolvimento de produtos biológicos e aqui eu estou falando de biológicos no sentido de vacinas mesmo é uma avenida tecnológica é uma estratégia de crescimento que nós temos e dentro dessa estratégia de crescimento que nós temos nós já começamos ao longo dos últimos anos a desenvolver algumas plataformas para o desenvolvimento dessas vacinas que são por exemplo a plataforma de vacinas recombinantes e plataforma de vacinas conjugadas essas plataformas elas são amplamente conhecidas principalmente na indústria de saúde humana na indústria de saúde veterinária ela também já tem um certo tempo em que estão sendo trabalhados e para nós obviamente alinhados com as tendências de mercado e com as tecnologias que estão sendo empregadas no desenvolvimento de novos produtos faz bastante sentido que tenhamos também essas plataformas além de que elas são as plataformas que nós temos já muito bem estabelecidas em nossas fábricas produtivas além disso nós trabalhamos também com uma plataforma de células tronco o Marcelo trouxe na fala dele a questão do M&A que nós fizemos da empresa Regenera empresa essa que continha ali em seu um dos seus pilares a plataforma de células tronco que hoje nós já temos um produto inclusive no mercado com três indicações para tratamento de algumas doenças em cães mas entendemos que podemos alavancar essa plataforma para desenvolver outras indicações e é nisso que o meu time tem trabalhado nesses últimos meses especificamente já olhando para quais serão as novas indicações utilizando-se das células troncos não somente isso nós temos também plataformas que envolvem o uso de nanotecnologia e a nanotecnologia ela é extremamente importante porque ela abre um leque de oportunidades para por exemplo nós trabalharmos com moléculas ou princípio ativos que compõem os nossos medicamentos que seriam de outra maneira incompatíveis em formulações mais tradicionais mas a nanotecnologia ela nos permite combinação de vários ativos e isso é importante porque nós podemos trazer de fato não um produto para tratar uma patologia específica ou uma condição específica mas um pacote de soluções para tratar algumas com uma única aplicação temos também que enfatizar o nosso desenvolvimento de uma plataforma para liberação controlada de fármacos e isso é importante principalmente para os animais de companhia por quê? porque a liberação controlada de fármacos em virtude de tempo ou seja eu administro uma medicação para esse animal e eu tenho um efeito mais prolongado desse ativo no animal isso permite com que nós que somos tutores tenhamos que administrar esses medicamentos num espaço mais longo de tempo ou seja eu não preciso causar tanto estresse nesses animais administrando a cada seis ou oito horas eu posso espaçar esse tipo de administração essa é uma das aplicações que nós temos para liberação controlada de fármacos obviamente para que tudo isso se materialize e se transforme em produtos nós precisamos de ter uma equipe de pesquisadores extremamente qualificada e robusta que garanta essas entregas dentro dos prazos dentro dos orçamentos que são aprovados pela diretoria pela presidência e pelo conselho de administração e por isso nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento com 96 profissionais sendo que destes nós temos 30 dedicados exclusivamente para o desenvolvimento de produtos biológicos eu quero enfatizar aqui também que nós temos um time diverso em termos de conhecimento mas temos também aqui um grande número de pesquisadores que tem um nível de educação bastante aprofundado bastante tecnificado do qual nós temos aí 41% com níveis de mestrado e doutorado inclusive nós falamos também ao longo desse evento sobre a importância da inovação integrada para o nosso negócio e eu quero enfatizar para vocês que nós desenvolvemos ao longo dos anos e continuamos buscando por novos parceiros por novos consultores hoje nós trabalhamos a nível de Brasil com 23 parceiros estratégicos que trabalham junto a nós no desenvolvimento desses produtos e soluções em suas diferentes fases de desenvolvimento e temos também parceiros no exterior hoje temos seis parceiros bastante relevantes que trazem aí um know-how e uma gama de expertise bastante importante para nós em termos de aceleração de projetos de desenvolvimento de projetos mas enfatizo também que agora como trazido na fala do Kleber com a chegada do nosso parceiro Mitsui que abre de fato novas oportunidades em espaços geográficos que hoje nós não atuamos esse número de parcerias ele tende a crescer aí nos próximos meses ao longo dos próximos anos o que de fato vai somar bastante para o nosso para a nossa assertividade e para a nossa efetividade no desenvolvimento de novos produtos e soluções obviamente para que tudo isso se realize também é importante que nós tenhamos uma saúde financeira bastante robusta e o Marcelo trouxe isso na fala dele mostrando como a empresa evoluiu nesses últimos anos mas eu enfatizo aqui para vocês o comprometimento que a Orofino tem com o lançamento de novas soluções para o mercado de saúde animal agora falando tanto a nível de América Latina mas também olhando para mercados adjacentes que nós talvez não atuamos ainda então se olharmos desde 2019 passando por 2021 e 2022 nós temos aí na média 7% de investimento 7% da receita líquida que é investido para o desenvolvimento de novos produtos claro que a nossa efetividade ela é medida através dos resultados que nós alcançamos e agora eu trago para vocês um pouco de ênfase em alguns dos produtos que lançamos em 2022 o Ângelo já trouxe um pouco na fala dele uma visão mais geral e eu gostaria de enfatizar os produtos que nós trouxemos para o nosso portfólio de animais de companhia e nós temos aqui do lado esquerdo do seu vídeo na sua tela um analgésico o nome desse analgésico é Benive é um produto à base de uma molécula inovadora para o mercado de saúde animal a molécula é a buprenorfina é um produto injetável produto esse que pelo grau de sua inovação para o mercado de saúde animal inclusive foi contemplado mediante as legislações que nós temos pelo mapa para o registro na categoria de fast track ou seja a partir do momento que submetemos o dossiê ao mapa e o mapa entendendo que isso de fato se categorizava como uma inovação disruptiva para o mercado de saúde veterinária concedeu-nos a licença dentro de um tempo relativamente rápido entendendo a necessidade de trazer essa solução para o mercado trazemos também aqui ênfase a linha de suplementos que nós lançamos tanto para cães quanto para gatos e aqui eu acho que é importante enfatizar a forma como esses produtos foram desenvolvidos e a tecnologia que está embarcada neles não são apenas mais um suplemento dentro de uma gama de suplementos que existem por aí no mercado nós fomos atrás de consultores altamente especializados em nutrição de animais de companhia então buscamos aí uma consultoria junto à Universidade de Illinois nos Estados Unidos por exemplo e olhamos tanto os aspectos qualitativos ou seja a qualidade de cada um dos insumos que compõem essas formulações mas também aspectos quantitativos de modo a garantir que à medida que nós suplementamos esses produtos aos nossos animais eles tenham de fato um benefício fisiológico que complementa por vezes tratamentos medicamentosos que estão sendo administrados em paralelo a esses animais então temos aqui produtos que ajudam ou auxiliam as funções cardiológicas por exemplo temos produtos que auxiliam em questões relacionadas à ansiedade dos animais de companhia e por aí vai não só isso nós entendemos também que existem principalmente com o envelhecimento da população de cães e gatos alguns animais que tem um pouco mais de problema para deglutição desses suplementos então nós trazemos aqui duas dois tipos de apresentação um em forma de pasta ou seja facilmente administrável altamente palatável nós temos assim vários relatos de como esses produtos estão sendo bem aceitos pelos animais aos quais eles são oferecidos né e isso é um diferencial que nós trazemos para o mercado e obviamente nós temos também os produtos suplementos na base de snacks né são aí mastigáveis também soft muito fáceis de serem aceitos pelos animais além dos lançamentos parte das nossas entregas elas são medidas pela pelo amadurecimento né ou pela evolução do desenvolvimento dos projetos ao longo da linha do tempo e nós medimos isso na forma por exemplo de projetos que chegam na fase de escalonamento industrial ou seja eles já superaram a grande parte do tempo de desenvolvimento agora estamos fazendo né uma transferência de tecnologia para que a nossa fábrica consiga produzir isso em larga escala então ano passado nós tivemos seis projetos atingindo esse nível de maturidade dentre os quais três compõem a nossa linha de biológicos e outros três compõem a linha de fármacos não só isso mas nós também realizamos em 2022 a entrega de quatro protocolos de registro de produtos junto ao mapa ou seja são quatro potenciais produtos que estarão vindo ao mercado no curto prazo e isso também é extremamente importante para nós e por isso eu trago a visibilidade olhando para o futuro nós falamos ali já um pouco na fala do Ângelo né sobre como nós estamos alinhados as tendências de mercado e como nós estamos muito bem fundamentados e pautados no nosso planejamento estratégico e por isso nós temos hoje 58 projetos na etapa de desenvolvimento ou seja o meu time trabalhando de fato no desenvolvimento dessas soluções desses 58 nós temos 22 que irão compor o nosso portfólio de produtos para bovinocultura que é um dos segmentos de mercado extremamente relevantes para ouro fino nós temos outros 13 projetos compondo o nosso portfólio de produtos para suínos e 23 compondo o nosso portfólio para animais de companhia ou seja muito bem pautados e alicerçados no nosso planejamento estratégico entregando aquilo a que nós nos propomos e que vai garantir o crescimento sustentável da ouro fino no médio e longo prazo falando um pouco mais de visão de futuro nós já conversamos um pouco aqui hoje também na fala dos meus colegas sobre a inovação integrada e o nosso papel como P&D é cada vez mais ser um ator altamente atuante como centro de excelência em inovação aberta isso nós já temos colhido alguns frutos tivemos a premiação que foi mencionada tanto pelo Kleber como pelo Ângelo na 100 Top Startups então estamos muito bem inseridos no ecossistema de inovação não só brasileiro mas também no ecossistema de inovação mundial agora trazendo um pouco mais de amplitude um olhar um pouco mais macro para as tecnologias que estão na fronteira do conhecimento e essa parceria ela é uma parceria que nós fazemos com o time de desenvolvimento estratégico de novos negócios entendendo que nós podemos alavancar uns aos outros buscando mais agilidade e trazendo soluções mais disruptivas e inovadoras que vão de fato ajudar a alavancar o nosso crescimento de uma maneira mais rápida obviamente a nossa busca de soluções para o ecossistema da indústria veterinária ele acontece tanto no ecossistema da própria indústria veterinária mas nós também buscamos fora outros tipos de inovações por exemplo tivemos diversas oportunidades ao longo de 2022 de participar de rodadas de inovações com empresas dos setores da indústria farmacêutica humana da indústria médica humana também então olhando outros setores de outras indústrias que podem nos fornecer algum tipo de tecnologia no sentido mais amplo da palavra nós não podemos esquecer também do nosso pilar de ter um olhar digital e aqui para nós como time de pesquisa e desenvolvimento algo que é extremamente importante que nós já estamos fazendo uso é a utilização de inteligência artificial para a descoberta de novas moléculas e também para fazer trabalhos de predição químico de formulações que são mais robustas e estáveis antes mesmo dessas formulações serem levadas para trabalhar na bancada nos laboratórios ou seja nós temos aqui com a utilização de inteligência artificial uma grande oportunidade de reduzir custo com insumos que trabalharíamos na bancada de outra maneira mas também de sermos mais assertivos e mais rápidos na definição de quais fórmulas iremos seguir para uma prototipagem para os desenvolvimentos iniciais a nossa empresa ela é muito bem pautada também nos pilares de SG e como tal o nosso time de pesquisa e desenvolvimento vem trabalhando aí em novas formulações novos métodos analíticos e bioanalíticos sustentáveis de maneira a trazer um menor impacto em termos de ambiente para o nosso ecossistema para o nosso ambiente o ambiente em que nós atuamos e também buscando através disso o uso de produtos e de soluções que promovam cada vez mais o bem-estar animal esse é um aspecto importante também para o qual nós estamos olhando já temos em nossa linha de produtos comerciais embalagens totalmente com material reciclável obviamente isso é um trabalho contínuo ou seja para os próximos produtos para os próximos lançamentos essa é uma condição que nós manteremos mas estamos olhando também para as embalagens primárias ou seja os frascos que contém cada um desses medicamentos ou dessas vacinas de forma a utilizar materiais por exemplo que são compostos por polímeros não originários de petróleo então usamos polímeros que são originários de outros tipos de materiais mais sustentáveis como por exemplo coprodutos da fermentação da cana-de-açúcar e temos também como um dos nossos temas materiais dentro do pilar de ESG novas metodologias de gestão de projetos aliados ao pilar da governança novamente no qual nós estamos sempre buscando fazer benchmarks com empresas que são referência na gestão de projetos trazendo para nós cada vez mais indicadores que são relevantes nas nossas tomadas de decisão mas também maneiras de acompanhar a evolução desses projetos ao longo do tempo de maneira que nós possamos ter cada vez mais garantia das nossas entregas então essa é a mensagem que eu trago para vocês aqui fico à disposição para no final na sessão de Q&A responder quaisquer perguntas que vocês tenham muito obrigado pelo tempo e até a próxima Ju Obrigada também Ferdinando pela sua gentileza em estar aqui nos vemos daqui a pouquinho Vocês entenderam como a gente busca inovação para o portfólio da Ouro Fino Saúde Animal mas e como a gente acessa o mercado chegou a hora da gente compreender com detalhes cada unidade de negócios da Ouro Fino Saúde Animal quando a gente fala em animais de produção a Ouro Fino possui um dos mais completos portfólios para gados de corte de leite aves suínos e equinos essa unidade de negócios representa 74% do faturamento da empresa e o Fabrício Oliveira que já está com a gente é quem lidera essa unidade Fabrício obrigada pela sua participação boa apresentação Obrigado Juliana obrigado a vocês que nos assistem como a Juliana disse sou Fabrício sou veterinário de formação estou no Ouro Fino há 17 anos e desde 2020 eu venho aqui na posição de diretor da unidade de animais de produção levando soluções e qualidades aí para o campo vocês viram aí na apresentação do Ferdinando e do Ângelo o quanto desse pacote tecnológico está sendo produzido e dedicado um intenso estudo para que a gente possa levar essas soluções ao campo então aqui a gente das unidades de negócio precisamos pegar todo esse pacote de solução para levar até o campo para levar até o produtor para levar até o tutor as melhores soluções sempre bom falando um pouquinho aqui para você e talvez tem alguns que estão nos assistindo que está pela primeira vez acompanhando o Ouro Fino Day eu queria trazer um pouquinho de como funciona a unidade de animais de produção aqui no Brasil a nossa estrutura comercial ela divide-se entre uma equipe de vendas que vai até o canal que vai até as lojas cooperativas e aos atacadistas vender as nossas soluções aos lojistas e a gente tem uma equipe de geração de demanda que são técnicos que fazem a ponte desse canal até as propriedades levando informação fomentando tecnologia e gerando resultados positivos para esse nosso negócio lá na ponta todos sabem a importância do Brasil e a relevância do Brasil como produtor de proteína animal para o mundo e a gente da Ouro Fino a gente entende que a gente tem um papel relevante em levar informação soluções e tecnologia para aumentar a produtividade do nosso rebanho bom a Ouro Fino está posicionada dentro de um mercado de aproximadamente 7 bi de faturamento que é o mercado de saúde animal o Marcelo trouxe aqui para vocês o nosso desempenho nos últimos 3 anos a gente conseguiu crescer 64% um crescimento bastante ousado dentro da nossa estrutura dentro do nosso mercado o que garantiu para a gente 9.4% de market share no nosso mercado uma conquista importante para o nosso negócio e que só foi possível porque a gente conta com mais de 200 pessoas da nossa equipe comercial para nos ajudar a levar toda essa tecnologia para nos ajudar a fomentar o nosso negócio lá na propriedade lá no homem do campo a gente tem mais de 110 itens no nosso portfólio são mais de 110 oportunidades de negócio para o nosso logista para o nosso parceiro e mais de 110 opções para trazer produtividade ao homem do campo isso tudo com a maneira diferente de levar e de acessar o nosso mercado acessamos diretamente aproximadamente 4 mil clientes de forma direta com a nossa equipe além disso através dos nossos parceiros atacadistas a gente estima que a gente pode chegar até quase 20 mil pontos de vendas espalhados pelo Brasil então é muita força é muita marca importante chegando até o produtor levando as nossas soluções e isso tudo com a importante missão de levar marcas referências no mercado mais do que produtos líderes dos seus segmentos e aqui eu trago o exemplo do Master LP Evol a nossa linha de reprodução a nossa família de carrapaticidas esses produtos eles não são só desejados pelo logista mas eles garantem lá na ponta lá para o produtor um resultado relevante e positivo para o seu negócio então vale a pena contar com as soluções da Urfino e vale a pena usar as nossas soluções para que a gente tenha uma melhor produtividade aí no nosso rebanho e aí dividindo um pouquinho com vocês como a gente estrutura o nosso acesso como a gente chega até esse mercado eu queria fazer aqui uma divisão em duas áreas como a Juliana trouxe a gente acessa animais de produção então bovinos e equinos com uma equipe bastante diferenciada com um acesso bastante pulverizado no campo a gente segue firme no nosso propósito de geração de demanda que a nossa equipe hoje são mais de 80 técnicos levando informação e fomento de tecnologia ao produtor o que nos garante uma performance positiva no nosso segmento e aqui eu posso trazer como exemplo o programa Examina que é uma plataforma tecnológica com mais de 15 módulos à disposição e customizada para o nosso amigo produtor a nossa equipe de vendas ela acessa o mercado de forma pulverizada isso diminui o risco diminui a nossa exposição mas acima disso tudo isso permite que a gente tenha um contato mais próximo no nosso cliente aqui foi muito falado sobre a questão da cultura a gente coloca essa relação com o cliente no centro do nosso negócio então estar junto dele estar perto desse cliente para saber de forma rápida e antecipada às vezes o que está atendendo no mercado para que a gente consiga atendê-lo da melhor forma possível então essa é um pouco da atuação da nossa equipe de bovinos e equinos que atua nesse mercado diretamente acessando as propriedades acessando todos os nossos parceiros comerciais já em aves e suínos a dinâmica ela é um pouco diferente o mercado de aves e suínos ele se diferencia por ser um mercado um pouco mais concentrado tem presença das grandes indústrias esses clientes precisam ser acessados de uma forma um pouco diferente e aqui como trazido pelo Ângelo além de toda a linha técnica que a gente tem para acessar esse segmento a gente lançou recentemente duas vacinas a linha de biológico nossa com a SafeSul micoplasma e circovírus que traz aí proteção aos suínos além disso estamos lançando uma linha de aditivos que permite a gente nessa pegada de One Health acessar o nosso mercado e um novo público que é esse mercado de aditivos a gente não tinha acesso então para isso também a gente contratou dois novos executivos para dar sequência a esse trabalho e atender de forma particular esse segmento que pede um atendimento diferenciado lá no campo e além dessa estrutura de bovinos e equinos e da linha de aves e suínos a gente conta também dentro da nossa estrutura da BU de animais de produção com o departamento técnico e marketing isso facilita muito as nossas ações facilita muito o nosso direcionamento uma vez que a gente está lá junto com o produtor isso permite que a gente pegue essas informações transforme em dados aqui internamente e leve sempre a melhor solução ao produtor de maneira assertiva de maneira rápida e prática para que a gente busque sim sempre os melhores resultados e relembrando um pouco trazido aqui pelo Marcelo não posso deixar de falar todo esse conjunto de estratégias aliado com o direcionamento estratégico da nossa equipe permitiu que a gente tivesse no ano de 2022 um crescimento de 14,7% um crescimento superior ao mercado garantindo toda a nossa estratégia garantindo que nós estamos seguindo firme no caminho de todo o planejamento estratégico que foi trazido aqui também para vocês essa é a forma que a gente acessa o mercado essa é a forma que a gente entende que a gente tem muita oportunidade acima de tudo responsabilidade em ajudar a fomentar o nosso negócio no país todos sabem da grandeza do rebanho brasileiro todos sabem da dificuldade também que é acessar esse rebanho então a gente esse sempre foi um diferencial da Ouro Fino ter um programa de televisão que ajudasse a gente a levar essa informação ao produtor a gente fez uma mudança importante nesse ano esse ano o programa Ouro Fino em Campo ele passa a ser exibido através do canal rural o canal rural é o maior canal de audiência do público agro do país a gente entra com Ouro Fino em Campo com exibições diárias isso vai permitir bastante a nossa inserção dentro desse mercado e a gente chegar a lugares muitas vezes que a gente tinha uma certa dificuldade de estar presencialmente com a nossa equipe então a TV carrega além da força da marca além da nossa estratégia de divulgação dos nossos produtos a importância da gente fomentar o nosso negócio e levar tecnologia ao campo e como eu disse que aves e suínos é uma oportunidade dentro do nosso negócio é onde a gente tem mapeado um pilar de crescimento uma avenida de crescimento dentro da unidade de animais de produção esse ano também com essa mudança do canal a gente passa a exibir um programa dedicado ao público de aves e suínos a maneira direta da gente comunicar com esse público um ouro fino na granja um programa feito aqui internamente com a ouro fino transmitido pelo canal rural que visa levar as nossas tecnologias soluções e agora a nossa linha de aditivos a esse público tão especial para a ouro fino bom falamos do nosso acesso de mercado falamos da nossa equipe comercial falamos das nossas transmissões e da nossa relevância dentro do papel aqui de fomentar o nosso negócio lá atrás a ouro fino já havia trazido aí para vocês no outro ouro fino dei a nossa intenção de alavancar o nosso negócio de crescer de tornar escalável o nosso negócio através das iniciativas digitais a gente lançou o Iuse Saber nessa pegada de levar conhecimento de levar informação ao produtor e a todos que compõem a nossa cadeia todos que fazem o nosso negócio então o Iuse Saber ele inova na forma de levar conhecimento ao nosso público tenho um prazer enorme de trazer aqui para vocês como o propósito da ouro fino é reimaginar a saúde animal está no nosso DNA a ouro fino é a primeira empresa a lançar uma plataforma de serviço da teleorientação veterinária no país são mais de 6 milhões de propriedades rurais hoje no Brasil e é praticamente impossível chegar de forma presencial a tantos lugares assim a tantos rincões desse país então o Iuse Help ele é uma ferramenta de teleorientação veterinária que tem como objetivo orientar e trazer sempre o melhor direcionamento sobre as nossas estratégias e soluções para o nosso mercado então essa é uma plataforma nova que está à disposição dos nossos clientes se você é nosso cliente que está nos assistindo acesse o Iuse Help lá a gente vai ter uma pessoa especial para te atender e suportar toda a sua necessidade bom transmitimos na televisão levamos conhecimento com o Iuse Saber orientamos de forma técnica com o Iuse Help cabia agora para o nosso cliente a plataforma do Iuse Pedido Fácil que é mais uma forma da gente gerar praticidade comodidade e escalar o nosso acesso também para a revenda esse importante acesso que a gente tem é um aplicativo que está disponível para os nossos clientes logista e que visa facilitar a nossa relação com o nosso cliente e tornar prática a inserção do nosso negócio junto com o nosso cliente então assim tudo aquilo que era um desejo trazido aí no Ouro Fino Day a gente traz aqui como uma realidade já colocada em prática para vocês aí e uma forma importante para a gente continuar acessando ainda mais o nosso mercado e agora através da tecnologia escalando a nossa atuação junto ao produtor rural aos técnicos que estão no campo e a toda a nossa cadeia bom o resultante disso tudo como o Kleber bem comentou são alguns reconhecimentos que a gente teve no campo e principalmente por parte dos nossos clientes a quem eu agradeço muito toda a compreensão o apoio e a certeza de que nós estamos firmes no nosso compromisso em levar as melhores soluções Juliana termina aqui minha apresentação o nosso compromisso como BU é mais do que simplesmente levar a solução ao produtor a gente tem um compromisso de melhorar e aumentar a produtividade da produção de proteína animal do país então aqui fica o meu agradecimento obrigado a todos por ter nos assistido vamos continuar aí estou à disposição para perguntas ao final obrigada também pela sua participação é muito legal ver toda essa evolução tecnológica para oferecer tantas possibilidades de acesso aos nossos clientes parabéns Fabrício obrigado Ju obrigado e a Verônica Martins é a nossa diretora de animais de companhia os nossos pets essa unidade de negócios tem uma missão cheia de afetos reais até porque cuida da longevidade de nossos cães e gatos e consequentemente de relações mais duradouras entre pais e mães com os seus filhos de patas Verônica já está aqui com a gente bom dia Verônica bom dia Ju muito obrigada obrigada também boa apresentação obrigada bom dia a todos para mim é um grande prazer poder estar aqui mais um ano falando de animais de companhia bem o mercado de animais de companhia ele vive um processo cíclico e esse processo ele é fomentado principalmente por dois fatores primeiro o aumento do número de cães e gatos e segundo o aumento das despesas das famílias com esses cães e gatos esse ciclo ele foi fortemente acelerado nos anos de pandemia 20 e 21 no qual nós tivemos o isolamento social a mudança do modelo de trabalho para home office essa aproximação do tutor com pet foi um período também que nós tivemos muitos cães sendo acolhidos pelas famílias ou por aquisição ou por adoção e por consequência o mercado nós tivemos dois anos extremamente aquecidos nesse ano de 2022 voltamos a patamares normais voltou a uma curva normal de crescimento isso muito fomentado por um contexto macroeconômico mundial não favorável e também porque lá no alto da pandemia vários gastos várias despesas serviços nós deixamos de fazer e voltamos a fazer agora depois da pandemia então gastos como viagens vestuário entretenimento voltaram a fazer parte da nossa vida e começamos a gastar mais deixando assim uma parcela uma participação menor para ser gasta com os nossos pets só que o mercado de animais de companhia tem um aspecto extremamente positivo que já foi colocado aqui pelos meus colegas que é a humanização dos pets a humanização ela é uma dinâmica que já está ocorrendo há vários anos e no nosso mercado que é o mercado de saúde animal isso é muito fácil de ser verificado com as especialidades veterinárias com as especialidades médicas veterinárias tem crescido muito o número de especialistas e esses especialistas veterinários nos demandam produtos muito específicos serviços soluções que até então não eram necessários o que é muito bom para nós como laboratório e como distribuidores de produtos e aí vamos lembrar se esses cães eles são mais bem tratados eles estão passando por novos melhores tratamentos esses cães vão viver mais vivendo mais naquela fase mais avançada da sua vida eles terão outras doenças que também não eram comuns que também vão exigir novos produtos aí a gente tem principalmente aquelas doenças crônicas então são todos aspectos muito positivos que favorecem bastante o nosso mercado e é nesse contexto super positivo que eu comentei que nós da Ouro Fino Pet levamos produtos ao mercado no posicionamento prêmio diferente do meu colega Fabrício o atendimento nosso acesso ao mercado é feito através de distribuidores isso porque o mercado de animais de companhia é extremamente fragmentado capilarizado então nós precisamos de uma extensa rede de distribuidores no Brasil nós temos mais de 40 com uma equipe de quase 500 pessoas que atendem por ano vendem por ano 30 mil 30 mil lojas pet shops hospitais veterinários em todo o país e nós Ouro Fino nós temos um grande orgulho de ser uma empresa muito próxima do médico veterinário e o médico veterinário nessa dinâmica ela é muito importante porque a relação do médico veterinário é como se fosse o pediatra dos nossos filhos é a pessoa de confiança do tutor que é a mãe ou o pai do pet esse veterinário influencia em hábitos de consumo por toda a vida do animal e essa proximidade médico-médico veterinário ela é muito forte muito em virtude da equipe nós temos uma equipe de visitação que todos os meses visitam 6 mil médicos veterinários todos os meses levando informação sobre os nossos produtos levando informações de mercado levando produtos para experimentação então esse trabalho junto com todo o trabalho em redes sociais nas plataformas de capacitação tudo isso garante que a nossa linha tenha um alto market share nos mercados participativos que são aqueles mercados que nós temos produtos e como o Kleber comentou no início do dia o nosso propósito é reimaginar a saúde animal e por isso nós trazemos todos os anos lançamentos para os nossos clientes e aí eu gostaria de fazer uma retrospectiva dos últimos lançamentos dos três anos em 2020 nós entramos no mercado de dermocosméticos com a nossa linha Brise uma linha extremamente diferenciada com uma tecnologia também exclusiva para cães e gatos que tem necessidades de pele e pelo especiais trouxemos para o mercado o MaxiCAN Solução MaxiCAN é uma das nossas marcas mais fortes hoje em portfólio mas nós trouxemos o MaxiCAN numa apresentação diferente trouxemos o MaxiCAN com essa solução que facilita a administração tanto em filhotes quanto em gatos e aqui vamos lembrar gatos é uma espécie muito importante os gatos crescem mais do que a taxa de crescimento de cães isso por quê? porque a gente teve uma mudança muito grande no perfil das famílias e uma verticalização das cidades e os gatos são os pets perfeitos para esse perfil em 2021 lançamos a linha Conclui são kits rápidos kits diagnósticos rápidos que pode o médico veterinário pode ali no consultório utilizar de uma forma muito simples muito prática e já fazer o diagnóstico do animal e o animal já vai para casa com tratamento específico de acordo com o diagnóstico da doença e 2022 fomos né tivemos um ano recheado de novidades primeiro o Neostem que é o nosso produto à base de células tronco e ele tem duas grandes indicações osteoartrite que é uma doença muito que acomete muito principalmente os cães idosos e a cerato conjuntivite seca que é uma doença que os cães têm nos olhos este ano tivemos o privilégio de ajudar muitos cães com tratamento de Neostem que tiveram muita qualidade de vida depois do tratamento trouxemos o Benive que já foi apresentado então com uma fórmula exclusiva diferenciado único no mercado nacional e a expansão da nossa linha de suplementos trouxemos nove novos suplementos e aqui é muito o que é muito importante a gente falar da linha de suplementos primeiro que são produtos com diferenciação técnica extremamente relevantes nós temos assim formulações incríveis segundo são produtos que tem valor agregado igual a de medicamentos e eles tem recorrência de uso e nós trouxemos um grande diferencial que vocês podem ver no vídeo as apresentações que nós trouxemos que é pasta e snacks é extremamente palatável a aceitação dos animais é muito fácil então aquele momento que geralmente é um momento de estresse difícil de dar medicamento para os nossos pets acabou se tornando um momento de prazer um momento de diversão porque eles querem mais um comprimido um tio um snacks ali não é o suficiente para eles é importante falar aqui dos nossos lançamentos todos os cartuchos os papéis os cartuchos das nossas embalagens dos lançamentos eles já estão vindo no papel 100% reciclado mostrando mais uma vez a nossa preocupação com o mundo diminuindo o descarte de materiais e o nosso mercado de animais de companhia está cada vez mais digital e isso foi muito acelerado durante a pandemia e a gente não podia ficar fora dessa tendência e trouxemos em 2022 o Ayuso e Saber que meu colega Fabrício já apresentou então é uma plataforma de conteúdo para os importantes stakeholders do nosso mercado com assuntos de relevância que ajuda na profissionalização deles para médico veterinário logista balconista e está sendo muito utilizado por eles e nós estamos lançando este mês o Ayuso Pet que é um aplicativo de conexão entre o tutor e o veterinário e ele tem um grande diferencial para o tutor porque ali você consegue consolidar guardar todas as informações do seu pet sobre saúde que são relevantes lá você pode colocar a sua carteira de vacina informações sobre o medicamento todo o teu histórico de exame de receita é tanta informação difícil de lembrar tudo então para você que tem pet pode baixar o Ayuso Pet e colocar todas as informações do seu filho lá e para concluir minha apresentação eu gostaria de ratificar a nossa estratégia de expansão da linha de animais de companhia não apenas naquele mercado de medicamentos que foi onde nós começamos mas todos esses mercados adjacentes que citamos hoje e essa imagem ela representa muito bem a nossa estratégia de ecossistema por essa imagem a gente consegue ver amplitudes de atuação da nossa linha como é imensa a nossa linha não só em marcas mas também em quantidades de SKUs em diversos subsegmentos no subsegmento de cuidados com a nossa linha dermocosméticos prevenção e controle terapia celular com neustem a nossa linha de medicamento que é a nossa linha mais robusta com uma série de marcas as principais marcas aqui do mercado as nossas iniciativas digitais a linha de diagnósticos que o nosso produto conclui e essa estratégia ela é baseada em algumas premissas primeiro a nossa todos os nossos produtos como o Ferdinando colocou eles trazem diferenciação ou na forma de apresentação ou na dose ou na exclusividade do ativo mas estamos sempre buscando inovação em todos os produtos que nós trazemos para o mercado a relevância de todo esse portfólio são todos produtos que são muito utilizados na rotina do clínico e por último a confiança a credibilidade que os veterinários têm no nosso trabalho na nossa marca e nos nossos produtos Ju agora é com você muito obrigado bom dia a todos obrigada também Verônica pela sua participação e chegou o momento da gente falar de ouro fino saúde animal além da fronteira brasileira nós exportamos para 16 países principalmente na América Latina nós temos subsidiárias integrais no México e na Colômbia e só para você entender a importância desses países os dois juntos representam quase metade do mercado de saúde animal brasileiro liderando o time de operações internacionais temos Rui Nóbrega que agora conduz e apresenta para nós todos esses mercados de atuação da empresa obrigada viu Rui obrigado a você Juliana bom dia a todos que prestigiam nesta manhã o ouro fino day 2023 e esse realmente é um time de gigantes né desde a presidência liderada pelo Kleber Gomes todos os diretores que aqui estão se apresentando e também duas feras dois times de feras na área de operações industriais supply chain logística com Milton Rilzo e a fera Paula Serafim na área de garantia e controle de qualidade são igualmente responsáveis por tudo aquilo que estamos construindo quero compartilhar com você nestes minutos alguns dos aspectos mais importantes da evolução da ouro fino nos negócios internacionais e apalancado por sólidos drivers de crescimento entre eles o crescimento global de demanda por proteína animal quer seja bovina de carne de suína aves leite ovos peixe América Latina como um dos principais provedores dessa proteína para alimentação da população global especificamente onde estamos bastante inseridos como ouro fino a maior adesão por parte da unidade de produção animal das fazendas das granjas e pelos técnicos que ali assistem para os veterinários e demais técnicos da adesão de protocolos e de uso sanitário de protocolos preventivos de protocolo de uso reprodutivo para melhorar a produtividade e a sanidade animal então com todos esses sólidos drivers de crescimento em 2022 uma estrutura que temos para México onde estamos como subsidiária para Colômbia que é nossa outra subsidiária Orofino Colômbia Orofino Salude Animal em Colômbia e os demais países onde estamos atuando no modelo de distribuição com sócios aliados comerciais estamos trabalhando na expansão dos negócios em cada uma dessas áreas e o resultado a 2022 com um crescimento consolidado dos negócios internacionais superior a 18% e no triênio 2021-2022 alcançamos 111% um pouco acima que é um resultado dos negócios consolidados em todos esses países vamos olhar um pouquinho onde atuamos atuamos como expansão do portfólio que já temos em cada um desses países 40, 42 43 apresentações dependendo de cada país em países menores como a América Central ainda menos apresentações mas a expansão do portfólio Latam a expansão dos produtos que já temos aqui no Brasil de sucesso e que estamos com um trabalho muito forte do time do Ângelo Melo da área regulatória permitindo que esses produtos sejam registrados e esse ano já teremos 68 apresentações produtos com aprovações de novos registros e lançamento nos países de acordo com a possibilidade que temos em cada um desses países e isso nos possibilita estar nesse contínuo crescimento que vem do portfólio vem da expansão e vem de parcerias em cada um desses países vamos olhar um pouquinho os mercados onde estamos atuando México é um importante produtor mundial de produção de proteína animal ele é o sexto produtor mundial de carne bovina e de frango ele é o sétimo produtor mundial de carne suína e de leite um papel relevante na América Latina primeiro lugar em produção de leite aqui na nossa região esse mercado do México que em 22 apresentou nos últimos anos uma concentração dessa produção de carne e de leite em grandes grupos grandes empresas altamente tecnificadas essa consolidação que a gente vê também em outros países e é um mercado que apresenta uma alta importância das engordas dos feedlots nos confinamentos com mais de 9 milhões de bovinos ano naquele país um mercado também que é exportador de bezerros para os confinamentos nos Estados Unidos principalmente Estados de fronteira com o México e que tem por estar ali na América do Norte uma influência tecnológica dos Estados Unidos dos seus técnicos olhando o comportamento de consumo do mexicano em termos de produção de consumo de proteína animal temos na carne de frango aves o maior consumo 35 quilos uma proteína de mais fácil acesso em termos econômicos temos a proteína carne de suíno crescendo crescendo e chegando a 20 quilos nos últimos anos saindo de 17 18 chegando a 20 quilos per capita ano e a carne bovina caindo um pouco esse consumo de 15 um pouquinho abaixo de 15 agora também por um aspecto uma proteína de um pouco de custo mais elevado dificulta um pouco o acesso em termos domésticos México também é um alto consumidor de leite 125 litros per capita ano ainda abaixo das exigências da falga a gente fala em 150 quilos já no mínimo até 180 então tem um espaço ainda mais como um grande produtor de leite que é aquele país e ovos México é um dos maiores consumidores de ovos do mundo estatisticamente temos um número de 378 ovos per capita ano um dos grandes consumidores globais de ovo olhando o mercado do México especificamente no segmento de saúde animal tivemos um número estimado a 2022 de 625 milhões de dólares o mercado que apresentou uma leve retração comparado com o ano de 2021 de 3% o mercado total de todas as espécies e olhando o segmento mercado onde atuamos mais é fortemente o mercado de bovinos o mercado total de bovinos do México sofreu uma retração um pouco mais forte na casa de 9 a 10% comparado com o anterior o ouro fino cresce cresceu positivamente nesse mercado e nos permitiu ampliar o nosso market share participativo dos produtos nos segmentos onde estamos em bovinos para 5,4% market share e no market share total onde estamos com todas as espécies bovinos suínos animais de companhia ainda temos 1,3% um espaço uma avenida um corredor grande para crescermos nesse grande mercado que é o México como estamos fazendo para ampliar a nossa base de crescimento acesso ao mercado é muito importante temos com a nossa equipe direta com os nossos parceiros de negócios distribuidores um alcance de 6.500 pontos de venda farmácias onde estamos com os nossos produtos jorofino e tivemos num modelo que a gente busca trabalhar um modelo de sucesso onde no Brasil temos relacionamento serviço aos nossos veterinários e produtores e estamos levando esse modelo também para o México com isso em 2022 ampliamos a nossa base de clientes finais daquele produtor do técnico da farmácia em 30% e ampliamos de mais que o dobro 109% de crescimento no número de visitas a usuários finais de geração de demanda ampliando nosso trabalho no campo nos permite fazer conhecer o nosso produto na ponta que o nosso usuário final produtor experimente o produto que o veterinário que o tecnista trabalhe com os protocolos sanitários preventivos e reprodutivos da Ouro Fino olhando outro mercado onde está outra subsidiária nossa mercado de Colômbia um mercado muito importante para nós ele é o terceiro mercado de saúde animal na América Latina ele é o quarto rebanho bovino na América Latina um rebanho que cresceu fortemente nos últimos anos e passando a ser o 17º produtor mundial de carne nos últimos 2, 3 anos a Colômbia ela tem uma pecuária que representa hoje para o PIB daquele país 3,6% e dentro do PIB agropecuário especificamente representa quase 30% é uma pecuária que tem apresentado um crescimento anual de 9, 10% e que sai quando eu estive na Colômbia em 2015 2019 tínhamos aí 23 milhões e veio avançando hoje tem uma população de 29 milhões da população bovina que é importante para aquele país e olhando o consumo perfil de consumo do colombiano que também como México tem um consumo alto em carne de frango 36 quilos uma proteína de mais fácil acesso carne bovina ainda representa a segunda proteína em relação a carne suína mas vem caindo também também uma dificuldade de acesso com a proteína de um custo maior e aí sim a carne suína com trabalho forte da associação da Porta Colômbia vem saindo de 9 quilos nos últimos anos e já alcança 13 para 14 quilos alguns estados como Antioquia onde está Medellín onde temos o nosso escritório é um estado que consome acima de 20 quilos per capita um mercado bastante importante onde fazemos um trabalho bastante consistente e o mercado que em saúde animal representou a 2022 250 milhões de dólares um mercado que cresce comparado com 21 aproximadamente 10% e nós com um crescimento bastante superior de 27% naquele mercado na Colômbia com isso nos permitiu trazer um market share nos segmentos onde participamos no mercado de bovinos para 7,3% estamos aí brigando para ter um espaço de participação no mercado similar ao Brasil e Colômbia a gente vem fazendo um trabalho bastante forte e o market share total de todas as espécies também evolui na Colômbia para 3,3% mas também uma avenida grande de oportunidades de crescimento para a Orofino naquele mercado como estamos fazendo na Colômbia com nossa estratégia com nosso time em que vamos mais diretamente aos clientes e com os nossos parceiros já chegamos quase a 5 mil pontos de venda colocando os nossos produtos em uma grande parte dos pontos de venda da Colômbia e nosso trabalho de geração de demanda que já é um trabalho bem estruturado há alguns anos também cresce em 22 13% na base de fazendas de clientes muito em função da entrada das vacinas de suínos que foram comentadas pelo Ferdinando pelo colega Fabrício que também lançamos na Colômbia em 2022 ampliando com isso também o crescimento de número de visitas de geração de demanda em clientes finais em 16% o terceiro pilar de estratégia de operações internacionais está em outros países onde atuamos com os nossos aliados comerciais nossos parceiros distribuidores estamos em 14 países sendo 10 deles aqui na América Latina e onde aqui temos uma participação em 4.500 pontos de venda o número estimado com os nossos parceiros e vamos crescendo quase 20% em geração de demanda no último ano essa geração de demanda feita pela equipe de técnicos veterinários dos nossos parceiros onde nosso time que suporta esses distribuidores faz a capacitação faz todo o treinamento técnico dos nossos parceiros portanto neste quadro resumo nós podemos enxergar como a estratégia de expansão internacional do modelo de negócio do fino duas subsidiárias em dois grandes mercados México e Colômbia demais mercados atuamos com sócios aliados comerciais e onde em 2022 de estratégia de expansão do portfólio lançamos no segundo semestre 12 novos produtos e apresentações e vamos para 2023 com 60 lançamentos especialmente em países de distribuição onde temos países com 8, 10 SKUs e temos uma grande oportunidade e isso em função de todo um trabalho que vem de desenvolvimento regulatório qualidade supply produção para chegarmos lá na ponta com nosso time comercial e oferecemos os produtos temos aí uma soma de 72 diferentes de 68 porque estamos trazendo 4 produtos com um pouco de atraso em 21 para lançarmos aí e corrigimos isso em 2023 e mais importante acesso a novos mercados em 2023 chegamos no Chile e na República Dominicana ampliando a nossa base de países em participação aqui na América Latina e com isso podemos concluir de uma maneira resumida em pontos importantes do que é 2023 e o foco de negócios internacionais seguir fortalecendo a geração de demanda que é o quadro e motivo do sucesso que temos aqui no Brasil e replicando esse modelo México-Ecolômbia com os nossos parceiros nos demais países aqui na América Latina especificamente no México quando temos uma grande avenida de crescimento abertura e consolidação de novos canais estratégicos o ano passado abrimos representou quase 10% das nossas vendas mas temos ainda várias regiões dentro do México que ainda não estamos presentes por isso está na nossa matriz de objetivos o aumento da participação de mercado com o crescimento dos nossos protocolos em saúde e produtividade animal aqueles que comentei reprodutivo sanitário e preventivo esse é o foco não somente trazer o produto mas inserir dentro de um protocolo que gere valor lá para a fazenda para a granja para o veterinário com estes três temas trabalhamos o que é fortalecer a experiência do cliente e as ferramentas que o colega Fabrício comentou também a colega Verônica do I Use e Saber também passa a ser uma realidade para a Colômbia para México para vários dos países aqui na América Latina onde através do I Use e Saber geramos possibilidade de informação de mercado dos nossos produtos e outros conhecimentos para outros clientes para os clientes dos nossos clientes para os balconistas para os veterinários para os fazendeiros gerar a experiência de informação e prover com isso uma jornada e uma experiência positiva para os nossos clientes também fora do Brasil lançamentos de entrada em dois novos mercados que comentei com mais ênfase agora há pouco estão na nossa matriz de objetivos e o último ponto com aquilo que comentou o Kleber a chegada de um novo sócio na Urufino a Mitsui nos traz a possibilidade de expansão para a Ásia para vários países no médio e no longo prazo fica o trabalho aqui de avaliarmos junto com eles as possibilidades de trazer os nossos produtos que estão em vários países também olhando para os mercados da Ásia e aí pontualmente já em 2022 numa oportunidade com a Indonésia já chegamos no primeiro país na Ásia colocando um dos nossos produtos lá no ano passado e assim podemos ver aquilo que estamos construindo como Urufino que é o nosso futuro olhando aquilo que já foi construído em 2020 de reestruturação de estabelecer os fundamentos de negócio em 2021 trabalhamos fortemente a consolidação e um forte crescimento em 2022 e 2023 expandir o nosso portfólio diversificar segmentos não somente em bovinos de leite e corte também levando as nossas vacinas de suínos por exemplo como já estamos levando desde o ano passado a Colômbia esse ano chegou no México e alguns outros países aqui na América Latina e olhando para 24 25 ganhar mercados e ampliar a nossa participação nosso planejamento estratégico de 24 olhava muito e olha muito América Latina 25 ainda mais com essa possibilidade essa estratégia de olhar para a Ásia amplia ainda mais o futuro de negócios internacionais da Ourofino muito obrigado por esses minutos depois poderemos seguir conversando um pouquinho mais e eu passo a palavra para a Juliana obrigado Ju Obrigada também Rui o mundo é pequeno para a Ourofino pequeno isso aí isso aí obrigada bom como está sendo falado pelos nossos diretores já já temos o nosso espaço de perguntas e respostas aqui embaixo do Zoom tem uma caixinha escrita Q&A tem o Q&A é onde você pode escrever a sua pergunta faça o seu questionamento que a nossa diretoria está à sua disposição e a última apresentação do nosso encontro é sobre o principal recurso da Ourofino saúde animal para colocar em prática tudo que você viu anteriormente as pessoas aqui na Ourofino nós chamamos de Ourofans quem se conecta com o nosso propósito e compartilha dos nossos valores você pode ser ou já é um ou uma Ourofã os colaboradores Ourofans nós colaboradores Ourofans temos uma característica em comum nós somos apaixonados pelo que a gente faz e a área de gente cultura e sustentabilidade é quem desenvolve as pessoas e também cuida das práticas de ESG da companhia a Kátia Lobo é diretora da área e está aqui com a gente para conduzir a sua apresentação Kátia bom dia obrigada pela presença o espaço é todo seu bom dia Juliana bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando sinto muito orgulho do que estamos construindo aqui no Ourofino sabe por quê? porque aqui são as pessoas que fazem a diferença como a Juliana disse temos um time de pessoas engajadas acreditadas no propósito dessa companhia no início do nosso evento o Kleber Gomes o nosso CEO trouxe o nosso propósito de reimaginar a saúde animal e esse propósito nos guia diariamente por meio de três valores centrais jogar para ganhar cuidar das pessoas e conectar com o mundo são eles que direcionam os nossos comportamentos diariamente e fomentam para que toda essa estratégia todos os números que vocês tiveram oportunidade de conhecer estejam presentes na companhia fico muito feliz e honrada de trazer como certificadora disso que eu estou falando com vocês a GPTW uma consultoria global que por meio de uma pesquisa de clima acessou em 2020 os nossos colaboradores nossos 1.200 ourofãs que responderam o seu índice de confiança com a nossa empresa 89% das nossas pessoas estão satisfeitas com as nossas práticas de gente cultura um outro dado muito interessante é que nessa pesquisa traz uma pergunta de qual motivo que você está aqui na ourofino qual é o motivo que faz você permanecer aqui conosco 30% das nossas pessoas responderam que o que as motiva que o que as fazem ficar aqui conosco é oportunidade de crescimento profissional é saber que aqui na ourofino elas podem construir as suas carreiras mas o dado que mais nos chama atenção é o alinhamento com os valores 27% das nossas pessoas responderam que estão aqui por alinharem os seus valores pessoais com os valores da companhia e sabe por que nos orgulhamos tanto desse número a própria GPTW mostra que entre as 150 melhores empresas para se trabalharem aqui no Brasil esse dado é de 18% então temos aqui um diferencial importante de alinhamento de valores pessoais com os valores da empresa e essa construção esse nosso progresso ele é feito dia após dia ano após ano também tenho muito orgulho em mostrar essa nossa evolução em 2021 nós estávamos na posição número 83 do ranking da GPTW em 2022 evoluímos para a posição de número 52 em um ano de trabalho são 31 posições que fazem a gente avançar e melhorar o nosso clima diariamente um fato que faz com que esse progresso essa construção seja contínua é reforçar os nossos programas à luz do nosso planejamento estratégico e cultura organizacional em 2022 97% das nossas pessoas tiveram a oportunidade de vivenciar um ciclo completo de gestão de desempenho é neste momento que a pessoa tem a oportunidade de fazer uma autoanálise dos seus comportamentos das suas entregas e aquele momento valioso entre líder e liderado de um feedback profundo transparente e assertivo como consequência desse robusto processo de gestão de desempenho nós temos o nosso processo de meritocracia que garante então que essas 23% das pessoas aqui do Orofino que passaram por esse ciclo de desenvolvimento tivessem méritos e promoções como reconhecimento das suas entregas e do seu comportamento acreditamos que a nossa liderança é quem faz e é quem no futuro continuará fazendo a diferença por aqui continuamos o nosso forte investimento na nossa jornada de desenvolvimento de líderes trata-se de uma jornada com ações individuais e coletivas e com a tríade de que liderando a mim mesma eu estarei mais fortalecida para liderar os outros e consequentemente liderar toda a organização e uma força dessa nossa liderança é a nossa diversidade e inclusão temos muito orgulho também em trazer esses dados aqui para vocês sabemos que no mercado do agronegócio 19% das mulheres ocupam posições de liderança segundo o IBGE aqui na Orofino as nossas mulheres ocupam 37,2% das posições de liderança isso não acontece só na base não na alta liderança do nosso grupo de diretores somos em nove diretores e três mulheres 33% de mulheres também nas posições de liderança não é só a quantidade de mulheres ou de homens de gênero que nos preocupamos também monitoramos a nossa equidade salarial um outro dado interessante é que no Brasil a diferença de salário entre homens e mulheres numa mesma posição chega a 22% enquanto aqui na Orofino essa nossa diferença está em 8% e garanto para vocês que essa diferença ela é justificável a partir do momento que a gente promove mais mulheres para essas posições de liderança faz com que elas iniciem essa sua carreira como líder e ali na faixa inicial da sua composição de remuneração tanto eu quanto Juliana que está apresentando aqui com vocês somos fruto dessas promoções internas então somos mulheres ocupando posições de liderança e construindo a nossa carreira aqui na Orofino uma liderança que não é para homens para mulheres é uma liderança para todos a GPTW traz para a gente um conceito nomeado como GPTW for all ou seja GPTW para todos 54% dos nossos líderes em 2022 são considerados como líderes for all líderes agregadores líderes que possuem a capacidade de gerar conexões entre pessoas negócio e a nossa cultura que fomentam um ambiente inclusivo respeitando a diversidade na forma mais ampla desta palavra líderes que acreditam no desenvolvimento dos seus times e por isso que em 2022 alcançamos 51% das posições preenchidas internamente 51% das vagas aqui na Orofino foram preenchidas pelas nossas pessoas pelos nossos colaboradores chegamos então num patamar que consideramos saudável para sustentação do nosso planejamento estratégico 50% de posições preenchidas pelo desenvolvimento e reconhecimento interno das nossas pessoas e 50% trazendo sim a experiência a oxigenação de pessoas do mercado e para garantir o preparo das nossas pessoas para os nossos desafios atuais e futuros lançamos em 2022 o Ayuse-In o Ayuse-In é uma plataforma de aprendizagem contínua lá nossos colaboradores podem se desenvolver aprender novas habilidades aprimorar as habilidades atuais e não só por meio do sistema da informação em si também preparamos um ambiente destinado para esse acolhimento e para melhor performance dos seus cursos e treinamentos então temos aqui no nosso site em Cravinhos um espaço confortável e destinado para esse aprimoramento profissional o Ayuse-In ele faz parte de todo o nosso ecossistema Ayuse na Urofino em todas as falas vocês puderam perceber que temos iniciativas digitais gerando valor para as nossas pessoas para os nossos clientes e para todos os nossos stakeholders Ayuse-In Ayuse Pedindo Fácil Ayuse Saber Ayuse Help temos uma gama de iniciativas digitais construindo o futuro junto com a gente todas essas nossas ações programas em 2022 trouxeram para a Urofino importantes reconhecimentos Kleber também compartilhou com todos vocês que fomos eleita a melhor empresa da GPTW no ranking agronegócio em 2022 mas aqui quero fazer um destaque ao prêmio do CEO mais visionário em 2022 pela Animal Health e esse não é um prêmio do Kleber esse é um prêmio de 1.200 pessoas que acordam todos os dias e vem aqui para fazer o melhor para fazer a diferença também quero aproveitar esse nosso espaço para compartilhar com vocês a nossa jornada ESG o nosso compromisso em construir um planeta melhor para mim para você e para as próximas gerações intensificamos a nossa jornada ESG em 2020 logo após o nosso movimento de cultura até para que tivesse um alinhamento fidedigno a nossa cultura ao nosso propósito aos nossos valores organizacionais e também ao nosso planejamento estratégico a partir de então criamos o nosso compromisso as nossas políticas e internalizamos todo esse conceito junto aos ODS aos objetivos de desenvolvimento sustentável desdobrando isso em metas e ações para garantir que essa jornada seja assertiva e de acordo com a nossa realidade para isso tivemos um processo nomeado materialidade ele é um processo onde nós racionalizamos os nossos esforços e definimos prioridade ouvimos mais de 600 pessoas dos nossos 23 públicos de interesse certamente você foi convidado a participar dessa pesquisa também vinculamos o resultado da materialidade aos ODS da ONU e ao nosso planejamento estratégico para aí então nomear os nossos seis temas materiais são seis temas de foco para que o time eurofino faça a jornada acontecer a jornada ESG acontecer na prática dentro de um pilar ambiental iniciamos com o tema material do bem estar animal são práticas soluções para promover bem estar aos animais tanto no manejo quanto nos testes de produtos e serviços o nosso segundo tema material são as mudanças climáticas firmamos o nosso compromisso no monitoramento e mitigação da emissão de gás de efeito estufa tanto em nosso escopo de atuação quanto na nossa cadeia já no pilar social temos três temas prioritários o primeiro deles gestão da cadeia de fornecimento aonde vamos gerir ainda mais próximos nossos fornecedores e diversificar as nossas parcerias bem estar e valorização das pessoas e aqui quebramos as barreiras físicas da ourofino pessoas são as nossas pessoas os nossos clientes a nossa comunidade todas as pessoas que de alguma forma interagem com a nossa marca com a nossa história e o terceiro tema material dentro do pilar social é a segurança alimentar e dos alimentos como forma da gente garantir a melhor proteína animal no Brasil e no mundo não poderíamos deixar de conectar os temas materiais ao nosso valor conectar com o mundo então nosso último tema priorizado é inovação e pesquisa onde como o próprio Ferdinando disse já utilizamos inteligência artificial na nossa pesquisa e desenvolvimento então este tema sempre olha para o futuro sempre olha de que forma podemos trazer a digitalização aos nossos negócios toda essa jornada SG ela é possível e aqui eu faço um agradecimento as participações e iniciativas que temos então temos certificadoras consultorias grupos de trabalho que nos ajudam a colocar essa jornada em prática e fico muito feliz agora no mês de março divulgamos o nosso relatório de sustentabilidade e hoje aqui com vocês divulgamos o nosso site SG aqui nesse QR Code você terá acesso a todas as informações da nossa jornada muito obrigada a todos vocês que nos assistiram muito obrigada Juliana obrigada também Kátia feliz em participar dessa empresa trilhar minha carreira aqui um lugar onde acredita nas pessoas e contribui para um futuro mundo melhor já já nos vemos no Q&A muito bem chegou o momento então da gente responder as perguntas que chegaram para a gente se você tem qualquer dúvida pode utilizar o espaço de Q&A que está aqui embaixo no Zoom é só escrever a sua pergunta ou o seu nome qualquer dúvida é muito bem-vinda a nossa diretoria está à sua disposição somos somos aquela simplicidade inquieta gente como a gente sabe planejamos cada detalhe e pensamos no todo porém descomplicados alcançamos metas ousadas respeitando as diferenças e o meio ambiente somos parceria e confiança assim mesmo tudo junto e em sintonia não somos só empreendedores somos empreendedores apaixonados pelo que fazemos vestimos a camisa e jogamos para ganhar somos ágeis e a peteca não cai em nenhum momento sabe porque acordamos antes do galo cantar para ir lá e vencer somos focados engajados acreditados desafiamos o agora e reimaginamos o depois somos muitos mas somos únicos cada um com uma história de vida para contar valorizamos cada passo cada conquista cada sorriso sim nós somos assim cuidamos das pessoas sonhamos e buscamos nossos sonhos mas também realizamos os sonhos dos outros somos conectados com o mundo nosso DNA é ser parceiro buscamos inovação e somos digitais sem deixar o valor humano de lado porque somos todos nós juntos um time somos a ouro fino e a ouro fino é cada um de nós muito bem chegou o momento da gente responder as perguntas de quem acompanhou o nosso ouro fino day 2023 Kleber já está aqui para responder a primeira Kleber como a empresa está enxergando o ambiente macro e quais os impactos nos negócios da empresa excelente obrigado gente primeiro queria desculpar um pouquinho nós passamos um pouquinho do tempo comecei falando sobre tempo mas acho que as apresentações foram excelentes contribuíram muito para tomar a decisão nós estamos olhando a questão macro como praticamente todo mundo a gente sabe que não é o momento ideal em termos de macroeconomia nós temos aí uma taxa de juros bastante alta uma inflação ainda bastante alta o que faz com que a empresa tenha atenção a esse momento acho que muito importante o Marcelo apresentou aqui que nós estamos com uma alavancagem baixa com uma dívida de muita qualidade que nós estamos gerando caixa que nós estamos crescendo com rentabilidade isso nos dá a certeza de que estamos preparados para esse momento um pouco mais complicado mas também como brasileiros temos que olhar com otimismo olhando que o governo deve tomar ações no futuro que volte para uma normalidade o quanto antes mas na Urfino a gente não escolhe os desafios a gente procura lidar com eles da melhor forma possível então estamos programados para trabalharmos também nesse ambiente foi assim que nós pensamos o nosso ano foi assim que nós trabalhamos o nosso orçamento e assim que nós estamos trabalhando as nossas ações mas estou bastante confiante nas fortalezas da empresa Kleber mais uma perguntinha para você o que podemos esperar de mudanças na estratégia da Urfino a entrada da Mitsui como sócio excelente como todos vocês sabem nós estávamos bastante focados em América Latina nós temos ainda um trabalho muito importante a ser feito nós temos uma avenida de crescimento bastante longa e nós acreditamos muito nesse mercado mas com a entrada de um acionista do porte da Mitsui abre sim outras possibilidades e eu vejo duas possibilidades mais concretas a primeira é a gente usar a credencial Mitsui para estarmos mais presentes na Ásia e buscarmos tecnologias para trazer para o Brasil seja novas moléculas sejam parcerias a Mitsui está entrando fortemente no setor de saúde animal também então assim eu tenho certeza que nós vamos ter grandes possibilidades de buscar tecnologia nos países asiáticos especialmente no Japão e a outra frente que é levarmos nossos produtos para lá eu imagino num primeiro momento bastante da nossa linha de animais de companhia de pets até essa linha que a gente chama mais OTC que é a linha de balcão como os nossos produtos suplementos como os kits diagnósticos como a nossa linha de proteção eu vejo um caminho para a gente explorar esse mercado óbvio não é uma questão de curtíssimo prazo nós vamos estudar junto com a Mitsui os países da Ásia que tem mais possibilidades mais sinergias com a gente e aí sim fazer os registros de produtos e trabalhar mas sem dúvida é uma grande avenida de crescimento também Kleber te agradeço por enquanto agora eu vou chamar para o nosso espaço o nosso CFO o Marcelo Silva Marcelo por gentileza a pergunta é a seguinte como o ecossistema de plataformas digitais conecta com a estratégia de crescimento da Urufino obrigado Juliana uma excelente pergunta eu comentei na minha fala que o Brasil o modelo de produção ele tem uma grande oportunidade de aumentar a produtividade por meio de tecnologia de adesão à tecnologia e a adesão à tecnologia é somente usar mais medicamento ou usar mais nutrição passa muito pelo manejo o manejo adequado dos animais e um país de proporções continentais como o Brasil é quase que impossível você com a sua própria equipe visitar todas as propriedades você tem um grupo de grandes pequenas e médias propriedades que dependem de mais conhecimento mais tecnologia para aumentar a sua produtividade e muitas vezes não tem a dimensão tamanho de uma visita que compensa uma visita de um técnico da Urufino então alguma das nossas plataformas tem como principal foco levar conhecimento ao campo para todos aqueles que precisam melhorar a sua produtividade conectar o produtor pequeno médio e o grande ao nosso ecossistema de conhecimento então isso é um ponto importante porque parte do nosso crescimento da estratégia vem pelo acesso e o acesso passa por melhorar a relação integração e gerar conhecimento com os nossos clientes outro ponto importante também é a facilidade da comunicação que é no caso de você poder se conectar também com as suas redes distribuidores e um terceiro ponto importante dentro do nosso ecossistema de iniciativas digitais é também o conhecimento interno o iUZIN por exemplo é uma plataforma de conhecimento amplo tanto para conectar pessoas fora da companhia clientes produtores e também o time interno da Urufim então a nossa estratégia de plataformas digitais se conecta pelo conhecimento e pela melhora do acesso ao mercado certo Marcelo obrigada pela sua participação eu que agradeço muito bem nós não vamos avançar ainda mais no horário então eu quero dizer que o nosso time de RI de relações com os investidores está à disposição tem um QR Code aparecendo na sua tela te leva até o nosso site de RI e também quero deixar o canal direto com essa equipe que é o RI arroba ourofino ponto com eles estão à disposição para futuras dúvidas e para a gente já caminhar para a reta final eu chamo novamente o nosso CEO o Kleber para fazer um encerramento como a gente brinca aqui precisamos tirar o pé do almoço da firma exatamente então nós vamos fazer isso rapidamente pessoal queria agradecê-los por estar aqui com a gente para nós foi um prazer podemos falar mais da Orofino no Orofino Day e a gente está muito confiante nós temos uma empresa que tem uma posição de liderança tem um porte tem um tamanho tem um posicionamento premium no mercado nós temos uma capilaridade uma força de marca que ninguém tem nós temos um dos melhores parques fabris da América Latina nós temos expertise em P&D nós estamos desenvolvendo as nossas plataformas digitais nós estamos lançando o produto então assim em resumo nós temos uma saúde financeira muito importante em resumo eu entendo que a Orofino está preparada para continuar capturando valor no mercado cada vez mais crescendo e crescendo com rentabilidade como a Ju já mencionou todos os nossos canais estão abertos e à disposição de todos vocês agradecer mais uma vez pela confiança dos nossos acionistas dos nossos investidores dos nossos agentes financiadores e dos nossos parceiros comerciais e da nossa equipe que está sempre aqui com a gente fazendo tudo para que a gente tenha as melhores soluções para os nossos clientes então muito obrigado e a gente está sempre por aqui à disposição de vocês obrigado Ju pela apresentação do nosso Orofino Day também obrigada Kleber obrigada pela gentileza de você ceder o seu tempo para conhecer acompanhar as nossas práticas essa é a Orofino uma empresa que vem para reimaginar a saúde animal e você pode conhecer ainda mais do nosso dia a dia pelas redes sociais é só buscar pela Orofino no Instagram no Facebook TikTok e também LinkedIn vamos ficando por aqui um abraço e até a próxima você pode ser o mais incrível visionário mas para encontrar o porquê de reimaginar o futuro é preciso desafiar o agora provocar a forma que se pensa todos os dias quando temos um sonho buscamos com vontade garra e ousadia passamos a confiar e a fazer algo maior do que nós mesmos o seu sonho pode ser o sonho de outras milhares de pessoas aquilo que te inspira te traz felicidade pode ser a inspiração e a felicidade de outras pessoas também a vida surge muito mais forte quando passamos a imaginar um mundo melhor todos os dias quando a capacidade de contribuir é maior do que o efeito de produzir o mundo todo agradece quando as relações são mais fortes e duradouras você começou a entender o nosso propósito quanto mais olhamos para o princípio mais fazemos o agora mais acreditamos em um novo tempo reimaginar o futuro é ir além em tudo aquilo que faz bem para as pessoas é conectar a vida ao sentimento de felicidade e bem-estar é saúde evolução crescimento é entender uma nova geração que pede por aquilo que faz sentido é manter um movimento constante duradouro continuar desafiando o agora é preciso e isso nunca foi tão essencial somos a ouro fino e a ouro fino é cada um de nós um movimento e a ouro a ouro uma vez